oi que foi funcionou 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 aqui sim eu não acreditei que o rex ia chegar no horário mas é claro que ele chegou no horário hoje um dia tão especial o chá da rada daxon e pessoal sejam todos muito bem vindos hoje pra quem perdeu o último episódio do fim dos tempos sinto muito já foi volta lá e assista hoje nós temos o chá de bebê da rada daxon eu sou a Karen Soarelli olá eu sou o Guilherme Leiswald esse aqui é o rada daxon ou a rada daxa nós ainda vamos descobrir o sexo hoje e hoje nós vamos fazer algumas atividades algumas brincadeiras falar o sexo do bebê com o pessoal que está no chat sejam muito bem vindos e com os nossos convidados que por acaso são os mesmos de sempre é no nosso processo de regressão à televisão nos anos 80 a gente vai fazer tipo um programa de auditório hoje o objetivo é essa vergonha sim nós temos três blocos o primeiro com o pessoal do fim dos tempos depois surpresa não fiquem aí e assistam tem a ordem dos quadradinhos aqui a cátio leonel chefe rex e é assim é pá eu sou Katisha Barcelos e eu tô muito feliz e finalmente vão saber mais sobre a rada daxon vem na hora e você falou a rada daxon a luz do chefe ficou vermelha olha só olha só a rada daxon ou a rada da hora eu sou eu sou a rada daxon e quando nascer a rada daxon eu vou postar tipo uma criança o nosso áudio dos convidados estão muito baixo o anão tá quase inaudível pra lá tá nada temam oi e agora vai tá bom estão ouvindo então eu talvez seja bom repetir a minha minha apresentação eu ia começar explicando que isso aqui é um programa ao vivo e como um homem muito moderno em simpatia a Karen que vai acumular várias funções de escritor eu também estou acumulando funções então eu sou pai e eu estou coordenando aqui a transmissão a Karen não queria ela queria que a gente tivesse ajuda mas eu me prontifiquei a fazer um isso porque eu sou muito legal e também porque se eu tiver passando muita vergonha eu posso virar pro lado ah não aqui tá dando problema na transmissão eu não vou poder fazer o que tá todo mundo vendo muito constrangedor o que eu não tô te ouvindo tu que mutou já era né eu sempre posso chutar bom agora vocês continuam se apresentando estão dizendo que tá um pouco alto demais agora e o de vocês que tá baixo vocês são muito exigentes OBS joga aí é o nosso tá alto mesmo é verdade mas tá mesmo tá tô diminuindo pronto eu tenho nossa orelha aqui tá bom vai lá Leonel acredita que confia então eu sou o Leonel Caldela eu gosto de todas as criancinhas vocês nunca vão vocês nunca vão saber a minha apresentação anterior eu acho acho que ia ser cancelado então melhor ficar aqui nossa eu sou a pessoa assim ó eu adoro criança tipo interagir com criança na rua eu sou fãzaço é Leonel eu recebi uma segunda chance contra o mundo chefe chefe tu já tá com teu filho no colo chefe já é porque ele tava destruindo o puf e aí mitológicos mitológicos do Brasil e do mundo eu sou o chefe narrador de League of Legends pela Riot Games podcaster no Combo Podcast streamer pai do rito mas hoje estamos aqui não com o Ignis Cry mas como uma das das fadas madrinhas que irá presentear a Daxon com seu primeiro combo e esse é o rito e Rex como eu sou o Rex eu vim aqui pra dar muita sorte pra esse casal eu vim aqui emanar os meus vintes entendeu dizer também que eu adoro criança mas prefiro adulto e e como sempre filhos são sempre bem vindos ainda mais quando eles não são seus é isso rito vai embora cara sério meu o Rex o herói que a gente precisa o herói que a gente quer o herói que a gente precisa mandei até o Rita embora e vocês vão aprender a segurar a venda e começa a chorar porque precisa trocar a fralda aí vocês devolvem exato a melhor parte dos filhos dos outros é que eles voltam com os pais pra casa é isso só um pouquinho antes a gente começar a falar de bebê eu tenho uma pergunta pro Rex tu disse que tu vai distribuir vintes pra criança aham sobrou com vinte depois no último jogo sempre sobra eu sou uma caixa infinita de vinte basta ver que eu só preciso da Cati perto de mim porque ela é o meu é o meu eu sou um natural que é a caribra pra mim o meu vinte exatamente é porque pra tu sair vinte alguém tem que tirar um né então a Cati sai pra isso eu sou o Sif do Jedi do Rex equilibrando a força aqui sempre e além dos nossos convidados nós temos aqui nos bastidores o pessoal do Sal e Tormenta o Vini e a Elisa eles vão nos ajudar mais pra frente com a revelação do sexo do bebê nós vamos cortar um bolo e ver que o corpo tá dentro olha eu queria um bolo me diz que dentro desse bolo me diz que dentro desse bolo tem um anão vestido com a cor na verdade aqui atrás tá RGB porque na hora que falarem eu cravo na cor certa entendi entendi e aí vamos lá vamos falar de criança pra um assunto super agradável vamos quem que vocês mais gostam de criança isso não tava no roteiro né eu acho que não ah antes de falar de criança eu quero lembrar que a gente tem uma lista de presentes no ar pessoal cadê tá aqui em cima manda manda .com.br barra categoria barra chá vocês podem ver aí e eu já quero deixar muito obrigada pessoas que já mandaram presentes pra nós ô louco cadê a lista cadê a lista tem algum comando no chat que faça isso aparecer falhou falhou não posso escrever alguém escreve aí ô Vini escreve aí no chat ah e faz o vocês tem bot automático né tipo um nightbot então vai no nightbot e e configura isso em dois segundos você faz isso tá bom é mas vai ser difícil as habilidades de OVSJ são bem limitadas na verdade fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo já já dificulta mas eu postei a moda antiga o link ali vocês podem clicar erro de privacidade a conexão não é privada volte para a segurança não é possível acessar esse site eu não botei ah já botaram melhor do que olhar o gente dê uma olhada no áudio porque a gente tá escutando vocês pelo Meet mas eu acho que na live vocês estão por outro microfone que tá bem longe 6-2 testem aí ó chefe tu que é a nossa orelha eu aumentei aqui tá bem baixo vocês dois mesmo pessoal vê se sai na live aí que porra é essa isso ela soprou que foi isso nossa saiu disseram melhorou só que a Karen tá tipo engolindo o microfone é que eu e o Gui a gente tá dividindo o microfone entendeu ó vamos lá é porque aqui vai ter o delay primeiro faz assim no Mickey eu vou fazer assim eu vou diminuir o som de vocês e aí as pessoas podem simplesmente aumentar o volume o bot do chat você não é moderador é porque eu tô no máximo já aqui vocês são baixos eu tento falar mais alto vamos ver vamos trazer nossa criança pra uma casa muito muito saudável você meter um tento falar mais alto saiu um eu tento falar mais alto bom vamos lá vamos lá eu quero saber deixa eu falar o nome das pessoas mandando presente Renan Ariel Henrique Castro Rafael Rossi Augusto Silva se vocês deixarem comentário na compra a gente consegue receber as mensagens de vocês então Augusto Silva falou parabéns pelo filho Renato Lacerra parabéns Adriano José da Silva um pequeno presente para o grandioso Arara Daxon que nasceu com muita saúde e tenha bastante sucesso na vida PS que imponha a ditadura da espadinha e tenha boas rolagens como o Rex nossa desejando ser o Rex é o fim dos tempos mesmo viu estamos a live certa Raul Flávio Délia Barbosa felicidades mil ao casal sorte e sucesso para esse pequeno que está chegando que ele traga muita alegria a todos a sua volta assim como vocês nos proporcionaram toda quinta-feira nesse último ano tem bastante gente Fernando Dutra parabéns aos futuros papais que vocês tenham muito sucesso nos testes de fortitude e de vontade que virão pois é né o filho vai ter que fazer bastante testes de vontade mas podem ter certeza que o bebê já tem sucesso automático em carisma um grande abraço estou terminando Vitor Luck felicidades ao casal que venham com muita saúde muitas rolagens boas e sucessos decisivos Vitor Luck não está participando da live mas é porque ele tem zona sim, é porque está em um avião provavelmente foda-se tipo, dá um jeito é, paga o wi-fi tem voo que ele não tem só azul se não me engano que tem wi-fi o wi-fi é boa estou nem aí cada um com seus problemas Maria Suzana Neumann que é minha mãe Juliana Soares Kazuma que é minha prima está aí no chat Oi Ju Luiz Otávio Golbeia uma grande bênção de teatres para o Arrada Daxon para que ele tenha muitas segundas chances em sua grande aventura que está para começar entre elas a oportunidade de mudar do nome porque, né tudo ele é chão respeito Maurílio Bonota Jr um abraço muitas felicidades a Karen Guilherme pequena Arrada Daxon ou Arrada Dóra Emerson Xavier felicidades para a família que os deuses abençoem protejam vocês três em todos os momentos dessa nova fase de suas vidas um abraço Marcos Gonzalez Soares e Alex Guilherme da Silveira é isso aí gente, muito obrigada é, valeu a todo mundo que deu presente quem quiser contribuir a gente agradece porque a gente vai ter mais gasto e menos tempo para trabalhar e eu estou tentando trabalhar o tempo que dá agora mas eu queria começar na verdade explicando o lance do Arrada Daxon para quem não sabe o que é além de ser um nome muito bonito elegante Arrada Daxon o Deus da Tormenta e aí o Trevisan o J.M. Trevisan um dos criadores do cenário assim, genialmente como sempre ele é muito bom em nomes ele pensou que o Filho da Tormenta só poderia ser o Arrada Daxon inclusive esses dias a gente estava discutindo se já tinha gente chamada de Covid ou Corona no Brasil e nós descobrimos que sim já tem vários Covid e Corona inclusive tem uns gêmeos que são o Covid e o Corona mas a gente tem uma criança chamada de Alcol Gelson esse é então uma homenagem a ele agora nesse momento sim Arrada Daxon pode ser ruim mas podia ser pior com certeza lembra que o seu filho está entrando na categoria dos Coronials pois é cara depois dos Milênials agora os Coronials a gente gosta muito de Arrada Daxon mas talvez não dê para colocar a gente acha que o cartório pode encrencar aí teve um monte de gente que disse não, não cartório deixa vai e estão me tirando dessa estratégia de fuga mas felizmente para o bebê o Marcelo Cassaro que é outro criador de Torbena ele disse que não pode ser alguma Arrada Daxon não vai ser ele veio para Porto Alegre esse fim de semana dizer que não pode ser Arrada Daxon se tu quiser entrar com processo para ser Arrada Daxon a Emília faz pro bono tranquilidade eu mando registrar lá na Bahia meu amigo é dono de cartório lá na Bahia caraca quem está com o que está com o que está com o lá na Bahia eu mando aqui é tranquilo Aracdá são cacete meu nome é tormenta mas então é isso essa é a saga do Arrada Daxon que pode ser a Arrada Daca ou a Arrada Arrada Daxon cada um de nós tem uma preferência vamos ver o que o pessoal prefere Arrada Daca parece nome de homem das cavernas mulher das cavernas mulher das cavernas Arrada Daxon não parece nada a gente pode então ir para outro Lorde da Tormenta Gatsvalitza bota um Zá porra cara a gente vai vai para o outro Lorde o Lorde original ali o primeirão antes de aparecer o modinha da Arrada Daxon a Arrada Daxon tem um problema também eu não consigo escrever a Arrada Daxon é sério escreveu errado o nome da live eu escrevi umas dez vezes a Arrada Daxon hoje só que eu escrevo a Arrada Daxon ai não dá né se ele vira bardo né cara sério calma demorando cara ninguém essa piada eu ia fazer o Rex foi mais rápido cara parece que nossa voz está baixa temos que gritar mais é isso e o nome do outro se preocupa que o Gui não entendeu porque ele só conhece o Nicki Minaj sim explica pra nós apesar de Nicki Minaj isso é muito bom Bruce Dickinson ele é vocalista de uma banda de um gênero chamado Heavy Metal que o nome da banda é Iron Maiden eu não escutei porque eu estou ficando meio surdo como pai eu estou ganhando a habilidade da escola nossa é muito boa a surdez paterna ela é acima de qualquer coisa uma mentira porque quando é fofoca o pai sempre escuta cara e sabe o que está acontecendo meu esse negócio o microfone está baixo você tem que gritar porque pai e mãe é assim que eles se comunicam tipo você está ah fulano é sempre assim Karen não não vocês vão começar a se chamar de papai e mamãe e a mesma coisa é tipo filho eu já vi isso acontecer várias vezes ô mãe acabei só pra constar já vou deixar claro eu fui fazer ultrassom depois do ultrassom eles tem um lance de tirar foto lá tira uma fotinha pra recordação do ultrassom o que foi? não conta é terrível não e eu e a fotógrafa fica assim mãe faz isso mãe faz aquilo e eu olho olhando pra fotógrafa e pensando minha filha tipo minha filha não né porque eu não tenho idade pra ser sua mãe o dia que que a Radaxon nascer vai poder me chamar de mãe e só ele não ah não mas isso vai acontecer demais é mãe e pai já é mãe e pai isso se não te chamarem de mamãe mamãe você gostou de tal coisa? mas mãe é verdade? é vai ter lá joia da alma escrito por mãe mãe não não mestra mestra e mãe ou mãe e mestra ou mestra mamãe é mestra e mamãe mamãe master mamãe master tá vamos pros nós brincadeiras? não mas se quiser processar alguém que te chamar de mãe o chefe tá aí tamo aí né a gente reativa a carreira eu posso chamar o bebê de a Radaxon mas ninguém pode me chamar de mãe exatamente sim mas porque tu fez ele tu pode fazer o que tu quiser a gente também já tá pronto aqui pra ser pra Emília ser advogada do a Radaxon no caso vai a Emília tá mais perto do que ela Emília nasceu protegido demais tá qual brincadeira que a gente vai fazer mas a primeira seria vetor vetor censura assim desenho a gente vai entrar no esquete tá bom eu tenho eu tenho eu tenho um lápis e lápis não eu tenho caneta e papel tem dinheiro pra pegar papel e caneta tem um site lá que a gente faz desenho a gente vai pegar papel e caneta e ninguém me falou puta que pariu falaram mas falou mesmo ele só tá acostumado ele só tá acostumado a ordem porque ele é mestre aí ele tá acostumado a receber ordem não é nisso não o meu caderno da batalha tá aqui da frente o problema é que eu sou o último a saber cara tipo ó cara a caneta tava aqui tá lá em cima na medeia da impressora e traz algo que eu possa conhecer não é impossível e o Gui 2 ah tá aqui tá vamos pular pra próxima brincadeira pode ser vamos a gente pode cantar brincadeira vamos começar com as histórias de crianças não ó a Karen vai pegar umas histórias pra gente adivinhar histórias do pessoal aqui de baixo enquanto isso eu vou mostrar fotos pra vocês fotos? de criança assim a Karen tem umas fotos uma por dentro que ela mandou eu vou mostrar aqui eu tenho eu tenho duas fotos de criança sinceramente eu tenho duas fotos então é essa que eu vou mostrar porque eu tenho e uma foto de adolescente de quando eu jogava Magic é tipo a melhor foto e a sorte de adolescência só pode passar depois de meia noite misericórdia aqui ó pessoas a Karen olha que coisa meu Deus lorinha lorinha ruivinha lorinha não esse não era o galinheiro esse era a casinha do cachorro e o canil do lado da casinha do caseiro bons tempos o caseiro morava no canil? o caseiro morava no canil e os cachorros moravam na caseira o cachorro era o caseiro é isso o canil era a casa? isso é tipo uma charada tá ligado? porque o meu tio na verdade é a minha mãe olha que coisa foda eu sou o do meio tá o menorzinho caraca que foto meu Deus escoteiro mirinho o Guinho, o Zezinho e o Luizinho nossa Guinho o Guinho foi um lobinho é isso? foi lobinho total stranger things isso aí total um lobinho por onde anda esse cara da pochete? o cara tem um chapelão ele era ele combate o chapéu do líder eu tenho minha pochete guardada até hoje tudo nessa foto é perfeito a única criança que tá feliz de estar aí é o Guinho é o Guinho que não entendeu o espírito da coisa você não tá aqui porque você gosta não, o do chapelão também tá hypado o cara é líder ele tá com o chapéu do líder dos escoteiros ali ele tá com o chapéu do guarda do Zé Colmeia, né? isso, que é o líder ele não é o líder, ele é humilhado mas os humilhados serão exaltados parece grã um corpo eu acho que no auge dos meus oito anos eu teria força pra ganhar o corpo mas ele achava que eles eram dos escoteiros mas era só um cara usando eles pra desolvar corpos, tá ligado? é que vocês acharam que era Stranger Things, na verdade é Stand By Me vocês acharam o corpo tu tá levando e tu bloqueou a sua memória tinha na volta do trilho e aí o cara falou não, eu sou o líder dos escoteiros agora vocês vão enterrar uma parada aqui vamos lá, crianças vamos lá, gente todo mundo contando sete palmos de profundidade talvez tenha sido meu auge um pouco pesado um pouco pesado bom tem mais que dê, que dê é a cara e o irmão dela, não é a cara e eu, tá típico sofá de quando a gente era criança, cara todo sofá pode crer, cara essas florzinhas, esses tipo, tá ligado? esses paramécios, tá ligado? sim toda casa tinha um negócio desse o revestimento de sofá assim e todo mundo tirava foto no sofá todo mundo notei que isso é foto de uma foto, né? sim, foto de foto mas nessa época isso eu não fiz nenhuma foto meu irmão e minha mãe ficavam mandando as fotos chá de bebê, toma foto tá bom a foto de uma foto meu pai faz isso direto ele junta um monte de foto em cima da cama e me tira uma foto de todas as fotos e fala, ah, da hora agora eu consigo enxergar bastante as minhas fotos agora eu vou mostrar outra foto minha de escoteiro eu disse que tinha duas fotos porque as duas são de escoteiro é, as que eu tenho pra oferecer bichinho, mano boliviano ó, enterrando o corpo descarregando coisas na Bolívia eu tô falando, porra eu era escoteiro, cara tipo veio, veio tipo um cara de bigode plata ou plama tô falando, tô falando criança minho, minho venha aqui o te dá o te o te o te o espanhol do Rex criança tem que fazer tudo de minutiva criancita criancita me gusta me gusta vamos ocultar ele me gusta eu acho que é super correto numa live de bebê ficar falando esposito não fui eu que fui mula agora eu sei você acha que teu colégio saiu de graça não era o corpo não era o corpo que tava naquela bolsa aquela bolsa já ela tava branca mas ela ficou branca ela era transparente não existe viajar pra bolívia de graça vou passar que eu estou me complicando aqui ó, tu tá mais velha ah sim, essa sou eu com meus primos olha que bonitinha é a primeira é a primeira Karen sem franjinha verdade né, as duas outras foram com franjinha é, um período negro no qual não tinha franjinha era muito fofinha a franjinha eu apoio a franjinha isso também é foto de foto sim é, hoje só existe foto de foto não tem como é, você vai escanear foto puta rolê, velho tem que ser foto da foto não tem que fazer não existe scanner mais nem fax é, porque no celular agora você pode escanear com o celular é, com a coruja falando aqui que eu pareço um personagem de rebelde ok, isso é o melhor que eu tenho pra vocês meu Deus meu Deus, aquilo ali é um deck de médico é uma caixa de malboro vermelho na direita você tá se enrolando muito porque você tá com muita foto de que você tava vendendo cigarro no sabe, depois que você virou escoteiro e aí você precisou né porque eu jogava nessa época e não tinha nenhuma expansão que a caixa da vermelha mas nenhuma se com oito anos eu já tava nesse mercado por que eu iria sair dele? eu já tinha eu já fui pro Bolívar eu já tinha os contatos e continuei não quero mudar de serviço esse malboro vermelho o Gui sabe o que o que que um cigarro custa, né? é que tu não tá entendendo o Gui já levou os malboro porque nessa época ele foi preso então ele levou pra cadeia pra trocar por enfim, coisas filho, o que que você quer? eu quero malboro, pai a moeda de troca aqui é malboro e cara e quando eles abrirem o bolo vai ter a a lima que o Gui usou pra surgir da exatamente porque sinceramente cara, sério não existe nenhuma expansão do Magic que a caixa é vermelha isso é um malboro não dá eu quero responder o Delto Pio no chat que disse que os meus olhos estão vermelhos por causa do flash sim, exatamente isso meus olhos estão vermelhos por causa do flash e ao contrário do que o chefe acha isso realmente é uma caixa de Magic porque depois da minha experiência na Bolívia eu larguei as drogas leves fui pras drogas pesadas é porque na Bolívia o Magic era vermelho, né? no máximo isso era uma caixa daquele plástico de revestimento é Gui, vamos jogar Maria Maria? Maria? Maria! La Reunion! La Reunion de la Maria aqui ó eu achando que o Gui ia mostrar a foto dele com o troféu de vencer a campeonato de Magic não esse aí é o dia que ele perdeu o campeonato não, esse aí é o Gui da Arquizeira pô o Gui vai abrir ei Gui, qual era o teu e-mail nessa época aí aí qual era o teu apelido qual era o teu apelido com a rapaziada da cena? o pessoal da do chat falou pra ela da hora que a Jambu vai abrir uma empresa paralela que vai ser a Jambuca de Fumo Jambuca conste pra você seus falastrões que essa foto tirada pela finalista de um torneio internacional eu estava com o Puff dos finalistas aí eu tive que deixar meu deck ali do lado e tem uma sacola era uma boa desculpa pra tu poder viajar que deck Gui sério isso aí no máximo era uma caixa daqueles dos plastiquinhos você botava a carta não tem expansão do Magic Vermelho aqui não tem Puff dos finalistas não sei se eu entendi quando você finaliza você senta num Puff que não tem posto pra tirar foto isso é uma foto extremamente profissional sim, claro vocês acham que Magic sempre foi a coisa que é hoje não sei de profissionalismo não olha só e a franja retorna minha mãe tá me dando bronca ao passo pelo Whatsapp porque eu não pedi foto pra ela mãe, mas você me mandou essa foto foi você que me mandou mãe o retorno da franja é voltou voltou a franjinha é porque é mais é mais antiga do que aquela outra foto né sim aí ela tava no processo de se experimentar sem franja quem sabe meu Deus a Karen ela tá com a mesma cara gente é ela só cresceu ao redor tipo o corpo cresceu só ela só tá com o cabelo diferente ela era tipo um boneco do J. Joe assim tá ligado que é igual só cresceu é um boneco do He-Man né só vai mudando só pra mostrar eu não queria fotos porque eu não pretendia mostrar nenhuma foto só está sendo mostrado porque por acaso na véspera do dia do chá de bebê misteriosamente brotaram fotos no meu Whatsapp então aí está eu imaginei que fosse uma uma indireta aí estão as fotos essas fotos inclusive elas estavam no meu computador desde ontem quer dizer desde hoje foi hoje que eu baixei e quando eu baixei essas fotos olha só isso é um importante é big deal eu criei uma pasta no meu computador chamada bebê até então eu não tinha uma pasta pra raradar que são a rara desculpa não adianta olhar assim pra mim é verdade o que foi? ué depois eu não entendi é uma pasta só é só uma pasta gente como todo bom nerd de computador agora é real talvez um pouco atrasado no que tange a Karen mas agora eu tenho uma pasta com arquivos do bebê quais arquivos uso do chá de bebê usando essa transmissão só por enquanto não o que que acontece é porque eu eu tenho que guardar os meus os meus exames né aliás deixa eu mostrar pra vocês cadê aquela foto aquela aquela foto a Karen tem uma pasta de verdade eu tô na pasta de computador ela já tá na pasta com documento exame na pasta física essa é a diferença entre nós outro nível vocês querem fazer com a brincadeira da primeira tem a da história e tem a do da história da história da história primeiro? ai meu Deus mas cadê a foto? ela não vai achar tem muita coisa eu posso mostrar uma foto da minha bariátrica aqui também vai lá eu não posso mostrar nenhuma foto nessa hora por favor não a brincadeira é o seguinte os nossos quatro cães das colinas não dá pra chamar assim porque o Leonel é do clube do TPK mas os convidados de hoje mandaram para os nossos bastidores da tá complicado né do sol e torventa algumas name dropping falando um monte de marca dá pra um zil aí no meio nós recebemos histórias da infância desses quatro aqui embaixo só que nós não sabemos quem mandou qual história eu e o Gui não sabemos então vamos ler agora a história e tentar chutar qual dos quatro mandou acessório de infância só que vocês também podem chutar no chat ai meu Deus primeira história a gente tem que fazer poker face né é exatamente vamos se mutar né porque a gente vai rir não sei ou então a gente combina de todo mundo rir eu vou botar a mão na cara o cara do Marcos brim então ela me contava as fábulas originais e sem final feliz as verdadeiras histórias horripilantes deles uma delas foi da Rapunzel em que após ser presa na torre e nunca ter visto um homem na vida foi seduzida por um príncipe que a engravidou e que fica cega ao cair da torre nos espinhos e fica vagando na floresta acho bem propícia pra noite aqui após ela ter gêmeos encontra o vagante príncipe na floresta e fogem juntos o pior foi contar essa história no colégio como minha mãe havia me contado e ver as crianças chocadas e chorando eu tô quase chorando aqui aí chamaram a minha mãe pra entender porque ela me contou essa história violenta e ela teve que levar os livros que continham a versão dos Grimm para me inocentar pediram pra ela nunca mais me contar histórias infantis de novo estou achando que a Haradaque vai ter um destino similar deixa e aí quero ver o pessoal chutando aí vai ser vai ser mais game se vocês lerem as quatro e depois adivinhar porque senão vai ir pra iluminação é verdade é verdade eu já tenho meu chute pra essa eu não sei quem é mas eu tenho chute vou anotando assim história 1 é história 1 história das fábulas sei lá é história das fábulas é vocês não olham o chat justamente pra tentarem só vocês aí sem a galera ajudar mais histórias produção tá vindo história 1 irmãos Grimm então história 1 irmãos Grimm chegou chegou uma vez quando eu tinha 15 anos estava de férias com meus amigos jogando RPG todos os dias essa é a minha história e certo dia começamos a jogar ao meio dia ficamos jogando direto tem certeza que não é minha sem nem parar pra ir no banheiro até as duas da manhã já exaustos de existir a gente parou fomos até uma lanchonete pé sujo 24 horas pra comer algo ficamos falando do jogo o vício aflorou largamos os lanches voltamos pro salão não tinha aflorado ainda estava controlado jogamos até as 8 da manhã do outro dia mais um pouco vocês morriam né tipo o coreano morreu na lã de jogar Minecraft por 3 vezes se for o Gui nessa história a gente já entende porque o tio boliviano dele entendeu ele fica a gente vai jogar no madrugado pra completar como não saímos para ir no banheiro fizemos xixi em garrafas de água mineral deixamos dentro da lixeira do salão de reuniões onde estávamos pii pii eu vou começar essa história é do Rex não é do Rex não é do Rex eu aposto no Leonel uma semana depois eu não achava que era do Rex até agora porque vocês acham que eu sou incapaz de fazer xixi no garrafa por RPG ou por balada qualquer um faz xixi de qualquer gente exatamente uma semana depois ia ter um evento lá que foi cancelado porque o xixi impecou o lugar ou seja jogar RPG deixaram o lugar inabitável nessa época mais ou menos o RPG estava quase sendo proibido no Brasil isso é uma história real sim verdade então o pessoal que estava ajudando a ser proibido fazer uma campanha das roupas para as pessoas no banheiro a gente vai entender nossa no tempo do rádio na doc tinha gente que chamava balde balde mas com o tempo você chamava caralho porra pois é imagina balde e um funil o pessoal dos bastidores está preocupado que eu estou mostrando algo que não deve ficar com o vestido mas eu estou com um shortinho por baixo afinal eu tive mãe e a mãe me ensinou a colocar shortinho por baixo do vestido muito bom e se o Arrada Daxon for menina eu vou ensinar isso também e se for menino quiser enfim shortinho tem que ensinar a tirar o shortinho e se for menino quando ele for usar a saia também tem que usar o shortinho embaixo é sério terceira história durante o colégio minha turma foi a uma aula de campo em outra cidade todo mundo levou o dinheiro para comprar os suveniros esse não é o Leonel ficaria em casa com certeza ele não iria na viagem cara eu não só aqui ó não vou dar nenhum spoiler mas eu fui em colônia de férias do colégio todo mundo já foi em colônia eu nunca fui eu era tipo assim ficar de preto em casa tá ligado não ir em coisas mas eu fui aqui ó aqui ó todos compraram roupas de eu estive em local x ou alguém especial a uma LOGO tır uma não potente uma o fogo acabou pegando em outras que estavam amarradas juntas joguei para qualquer direção num surto de pânico todas explodiram no fundo da sala. A turma encolheu. Não, isso não tem. Mas tomei suspensão porque corri. Como assim? Porque correu? Não é certo assim fazer correr nesse caso. Correr acusa, pô. Correr acusa. Tá, correr acusa. Eu sempre fiz de um desmaio uma crise de asma. Exatamente. Meu Deus, o que aconteceu? Meus bombas mais... No outro dia... Ah, não. Peraí, peraí. Tomei suspensão porque corri, entreguei minha mochila para um amigo de outra série e me escondi pelo resto do dia num banheiro da área infantil. Ok, se esconder no banheiro porque fez merda. Nada aí no estado. No outro dia o assunto havia morrido. Só o assunto? Porque, coincidentemente... Assunto era o nome do aluno, né? Assunto? Assunto? Nossa, que pesado. Não teve uma história aqui que alguém saiu bem, né? Porque havia outra... Outro acontecimento absurdo rolou no mesmo dia e eu não sabia de nada porque estava por cinco horas escondido no banheiro das crianças. E até hoje não soube aquilo visto. Ok, essa foi a nossa terceira história. Nós temos, por enquanto, a história dos irmãos Green, a história do xixi... Do xixi. E a história da bomba. Tá. Estou mandando a quarta. Está indo de jeito, tá. Não nos bata. Está vindo, está vindo. Está chegando. Está chegando, surfando pela internet na história. Ai, Jesus. Ok. Isso aconteceu quando eu tinha uns sete anos. Estava passando férias na casa de meu avô. Tinha umas árvores no pátio de trás e tive a ideia de pegar um galho para fazer um estilíndio. Achei um perfeito. Fui até o quarto do caseiro e achei uma ferramenta para cortar a madeira. O quarto do caseiro, pode ser a tua história. Mas era um cachorro. A ferramenta era uma machadinha toda enferrujada. Claro. Coloquei o galho no chão e me preparei para começar a cortar. Segurei com a mão aberta, apoiando com o meu dedo indicador. O primeiro golpe da machadinha acertou a ponta de meu dedo fazendo um corte fundo. A parte do dedo indicador até a primeira falange ficou pendurada por pouco mais que pele. Saí correndo e gritando para dentro de casa, esguichando sangue. Tenho uma lembrança vívida de uma porta branca com um rastro vermelho como uma cena de crime. Não lembro de mais nada além disso, mas fui levado ao pronto-socorro onde conseguiram recuperar a ponta do meu dedo de alguma forma. Também não tive tétano. É que todas as preocupações foram resolvidas. Também não tive tétano. É importante falar que não tem tétano. Para todos. Ao longo do processo de cura, a unha caiu sobre o curativo e tive a oportunidade de ver a unha nova crescendo do zero. Até hoje, a ponta do meu indicador é um pouco torta. Pelo menos é a ponta do indicador que é torta. Eu ia justamente falar oi, gente! Oi! 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 Ok, nossas histórias são irmãos green, xixi, bomba, ponta do meu dedo. Xixi, bomba e dedo. Ou machadinha. Deu que colocar machadinha para ficar... Faz o seguinte, tem como abrir... Ah, não tem como abrir votação. Só se fosse uma... Muitas coisas. É, só se fosse uma votação de cada vez no chat e vocês... Mas ia demorar quatro minutos. Vamos abrir rapidinho. Porque eu quero saber o que as pessoas acham que é isso aqui. Eu preciso saber. É, vota um. Tipo, história um. Aí bota as quatro opções da gente. História dois. Bota um minuto só cada votação. Eu posso abrir aqui, Gui. E não permite repetição de voto. Deixa cada um votar só, uma vez só, né? Eu posso abrir aqui, se tu quiser. Avisa. Não, Marocati, eu tô aqui. História um é a... Irmãos green. Isso. Então, vamos lá. Irmãos green, xixi, fogo de artifício e dedo todo. É, só tem história tranquila. Super família. Está no ar a enquete. Você botou para não permitir repetição de voto? Sim. Não dá votar. Pessoas, eu quero deixar muito claro que eu tô completamente confusa porque eu consigo imaginar qualquer um dos quatro fazendo qualquer uma dessas quatro coisas. Que eu aqui é. Galera, não gastem bits para poder votar, tá? Porque... Gasta bits. É tão pouquinho, vocês vão ganhar tipo um real se a galera ver os hábitos. Um real é uma fralda, jefe? Uma fralda? Um real? Que fralda barata é essa? Fralda de pano. Porra, é de cuspe. Ah, entendi. O problema é que no interior da fralda tem um... Eu ia ter que abrir a fralda, dar uma batida, entregar... Ah, então esse é o BB. Show me the baby. É BB lindo. O pessoal que estiver usando a Twitch aí pela primeira vez para nos assistir, para vocês votarem na enquete, tem que logar. Tem que logar, né? Tem que logar. Tem que logar, tem que logar. Crie seu usuário. Enfim, clica aí, inscreva-se, crie seu usuário, agora que você já pode começar a votar nas coisas. Bota a próxima votação um minuto só, Gui. Você botou muito tempo. Sim, eu vou botar um pouquinho mais rápido, mas é que na verdade a Karen tem fotos para mostrar. Ah, tá. Ah, é a foto. Foto. Mas aí não vai dar para ver, não? Será que se mostrar? Ah, depende do que tu é um especialista em nutrição. Não, depende do talento da criança também. Ou uma raradaça ou tem que... É, mas o chefe está aí. A raradaça é orgulho do pai. É, menino! Ah, chefe, se tu conseguir ver, tá aí, ó. Tá aqui assim. Eu ia falar que eu sou especialista porque eu sou hipocondríaco, mas nem se aguentar não é que isso aí é, viu? Parabéns, senhor. É um homem. Amado. Não vai levantar, não. Eu sou um pai, Karen. Eu tô cansaço. Vai lá que eu tô grávida. Ah, pronto. Entreguei para um jovem. A primeira foto, dessa vez, porque... Pessoas, isso são... Mais um pouco. Mais, aí. Aê, aí. Agora sustenta. Isso são fotos de verdade do nosso primeiro ultrassom. Olha. Eu já sei o segundo. Eu já não lembro mais das coisas, Karen. A Haradax já tá assim, ó. Eu já sei o sexo por essa situação, hein. E isso... Não é possível, senhor. Sério. A gente tinha postado no Insta, mas é uma foto de verdade. Olha a posezinha de Haradax. Ele tá... Estola. Desce mais um pouquinho. É que deu uma desfocada aqui, mas eu tenho quase um... Segura, parada. Ah, focou. Tá bom. Gente, isso aí foi... Não foi o primeiro? Foi o primeiro, sim. Não foi o primeiro. É o primeiro que a gente tirou a foto. O primeiro não dava pra ver muita coisa. Era um burrão. Ah, sim. Porque aí é um ser humano plenamente formado. Eu consigo ver perfeitamente a cada maligna. Ele é um feijão com cara de mal. Ele tá, tipo, batendo cabeça, tá ligado? Tá entediado, já? Ele tá olhando pro ultrassom. Ele tá olhando o quê? Tá fofo. E... E... Nesse ultrassom... A gente escutou o coraçãozinho dele pela primeira vez. Foi no ultrassom anterior, mas tudo bem. Para de estragar minhas histórias. Tá, a gente escutou o coraçãozinho. Cadê as fotos desse ultrassom, então? Tu foi com o outro. Tem outro, pai? Porque eu não fui nesse outro. Não te contei? Você, pai, dá muito trabalho. Sabe como é? Não. Não, 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 não. É verdade. Bom. Sai o resultado. Eu fui. Talvez não tenha sido o primeiro. Estou descobrindo agora. Em que a gente escutou pela primeira vez o coraçãozinho dele. Para quem não sabe, ultrassom, como o nome indica, escuta sons. De forma ultra. Ultra. E aí dá para escutar o barulhinho do coração do bebê. E assim, a gente está um pouco zoeiro, assim. Não muito sério. Mas é foda. Já tinham me falado que é um momento meio transcendental. E eu vou dizer que é um pouco... Por mais clichêzão que seja. Piegas e tal. Mas é foda porque até ali... Não, eu não vou chorar. A galera chora. É mesmo que a gente... Eu chorei. É nessa hora. Eu chorei. O Rex está sabendo muito aí. Ele chorou no final de fim dos tempos e não chorou falando do filho. Eu chorei no final de fim dos tempos. É que eu só não assumi nenhum, Cate. Milagre da vida por milagre da vida é muito mais milagrento que o Arius tenha acabado vivo do que a gente tenha conseguido fazer. Por exemplo, humanos nascem. É isso. É a vida. É a vida. É normal. A gente tem. Tudo que eu quero. Agora levantar um minotauro sete vezes na aventura. Queimou meus PM e tudo. Vou queimar PM permanente na próxima. Agora, é foda. Porque até então a gente tinha aquela... Ok, tá gravado. Tinha o teste de gravidez que a gente fez. O testezinho do xixi. Depois o exame de sangue. Mas, sabe, é tudo alguém te dizendo. E tu não... É aquela coisa que a gente fala de narrativa, sabe? Show not tell. Tipo, mostrar e não dizer. Até esse momento a gente... Tinha nos dito que a gente... A gente estava grave. Tinha nos dito que a gente ia ter um filho. Mas a gente não tinha realmente sentido isso. Eu, pelo menos, não. E a Karen tinha sentido em show que não é exatamente uma coisa tão legal. Mas quando a gente escutou o batimento dele, que é assim... Porque, caso vocês não saibam, o bebê tem um batimento super acelerado. Tipo, sei lá, 200 por minuto. E aí eu pensei... Nossa, vai explodir. Mas não, é normal. E aí, à medida que ele vai ficando maior, o batimento vai ficando menor. Até virar tipo o meu, que é mais ou menos assim... Mas... E aí, era isso que eu queria falar. Foi legal. E aí já acabou a enquete. Acabou? Foi fofinha, foi fofinha. Bom, segundo a voz do povo, a voz dos deuses... A primeira história... Segundo as pessoas, é do Leonel, com 66% do voto. Dos votos, porque... Aparentemente, se tem uma história envolvida na história, tem que ser do escritor. Faz sentido, faz sentido. Não, deixa... Agora não. Não, não é. Não é, mas deixa... O público vota às quatro e aí depois vocês falam. E vocês dizem qual que vocês... É, exatamente. Senão o jogo quebra. Sim. Aí bota só um minutinho agora de votação. Sim, vai ser um minutinho. Vamos fazer de novo a enquete aqui. Agora é a do mijo. Tem que fazer a aposta. Agora é a do mijo. Não, a aposta deixa... É, agora é a do mijo. A aposta só não dá. A aposta dá pra ter duas opções. Sim, sim, não. A aposta do sexo. Não, mas deixa pro final a aposta. A aposta do programa a gente coloca aí a aposta pra vocês chutarem, menino ou menina. E nós vamos medir da minha circunferência. Então, também vai ter aí pra vocês chutarem qual é o tamanho que a Karen está. E vocês quatro vão chutar também antes de sair. Puts, não tem a menor... Calma, eu tenho que pegar o trainer. Pô, eu não faço por uma ideia disso. Vou levar as coisas pra eu estar sério. Eu vou chutar, tipo, o bem baixo, assim, porque no over-under daí eu ganhei. Tá, tô falhando em fazer a enquete, gente. Kátia, aquela proposta de fazer a enquete... Eu faço, pronto. Pronto. Tá, faço aqui, vamos lá. História dois. Bota um minuto. Bota um minuto, viu, Kátia? Tá. História dois. Eu posso chamar de História do Xixi, né? História do Xixi. História do Xixi. As opções é, na ordem das câmaras, Kátia. Eu esqueci a ordem das câmaras. Leonel, chefe da Xerrex. Isso. A primeira é Kátia. A segunda é Leonel. É isso. Perfeito. Não vou permitir votos adicionais. Mentira, eu vou permitir, mas eu vou colocar aqui 100 bits, tá? Aí, aí, aí. Caralho. É isso. Está no ar a enquete, um minuto só, tá? O chat falou, ao invés de Dungeons & Dragons, foi Boards & Bathrooms, ou ausência deles, né? A História do Xixi. História do Xixi. Estava olhando a enquete, pessoas. Botem rapidinho. Não, só ia dizer que tem duas brincadeiras que a gente tem que fazer. Que é... Eu não espalhei os convidados, porque eu quero ser surpresa. Ela me falou no grupo. Surpreendida, surpresa eu já fui. Ela falou no grupo. Eu não li, então vai ser surpresa pra mim. A verdade é que será o que você tem que fazer com esse pessoal. Esse pessoal. Esse pessoal. Vocês podem ver que a organização foi 100%. Aliás, agradeço o pessoal do site Orgumenta, que preparou um monte de coisa pra nós. E aí, a gente chega aqui e começa a bagunçar tudo. Vamos ver. Niquete. Está acabando. Acabou. É acirrado, hein? Foi acirrado essa. Acirrado mesmo. É acirrado. Eu fico impressionado que as pessoas são as pernas de catologia de mim. Mas venceu? Venceu o Chepe. Venceu 5 instruções de presente. Com 22 votos a mais só do que o Rex. Foi verdade, hein? Chepe com 46%, Rex com 38%. 22 votos a mais só. Se essa história invocou esse cocô, eu poderia falar que era minha. Poderia mesmo, mas poderia mesmo. Aí era certeira. Se fosse cocô, era tua e a minha internet misteriosamente iria... Qual é a 3? A 3? A 3 foi qual? Da bomba. Da bomba, é. Que eu lembrava da bomba e da última. A história da bomba. Agora é do fogo de artifício, é isso. Foi B. Isso. Acências. Está meio lendo direto, né? Isso aqui do Amanda. Se você acha que foi da Kátia, ligue 011, 14, 06. No final, você decide. Situação difícil essa, né? E aí? Meu Deus. O que você faria? Enquete no ar. História de la buemba. La historita de la buemba. Tudo como se tu cometeu, Pablo. Cara, se tiver alguém aqui que fala espanhol, desculpa por tudo. Absolutamente tudo. Eu conheci pelo que não, eu compreendo. Arrozito, arrozito. Gente, espanhol é fácil. É só botar ito no final. Exato. J pelo x. Estorita de la buemba. 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 Segundo o... Segundo o solado. Abra a lamanela. Cara, segundo o solado, é só tu botar espetacular no final. É tipo, la historia de la bomba espetacular. Espetacular. Mete R em tudo. Não, porque o meu jeito dá até pra traduzir nomes. Por exemplo, Leoneolito, Chaepito, Rexito e Catita. Catita. Não é isso? Eu concordo, eu concordo. Nossa, tem um jogador de louco, o nome dele é Rulio Tito. Só que, meu irmão, pra encaixar isso... É Rulio? É Rulio. Rulio Tito. Só que a galera mandava Rulio Tito, Rulio Tito. Nossa senhora, ninguém acertava o nome do cara. Falando em Catita, a segunda voz dos deuses, a história da bomba foi da Cate. Da Cate. 46% dos votos. As pessoas têm bastante convicção de que a Cate saiu e explodiu no colégio dela. Cate é preto, eu vou dizer que gente preto é terrorista. Eu acho que tá encaixada aí no personagem, tá? Vamos agora para a história 4. Do Dildo. Que é a história do Dildo. Do Machetito. Machetito. El Machetito. El Dedito. Literalmente Dedito, né? Perder uma parte e virar um Dedito. A história do Dildo é de... Tá, né? Oi, está no ar. História do Dildo. A Cate é fogueteira, rapaz. Só que na frente. Que me respeito. A gente tá tentando decidir quais brincadeiras vocês são dignos a participar. E dignidade não foi o nosso forte nunca. Desde o início. Não teníamos dignidade. Não teníamos. Não teníamos dignidade. A gente pode participar só em espanhol. A partir de agora, essa live é toda em espanhol. Sim ou não? Vamos falar. Aqui ou não? Estamos à cara. Irmãos, irmãos. Que gosta de falar apenas em espanhol. Para o Chacito de Revelaciones. Gente, será que a gente vai ser processado? Tá errado, Chef. Não há garantia, senhor. Chacito de Revelaciones. A gente é visto. Nossa, está dizendo que já deu. É o Arradito. O Arradito. Deu rex. A história da ponta torta é do rex. Segundo as pessoas. Segundo as pessoas. Agora foi na hora de vocês dois aí entrar em consenso. E aí? Peraí, você quer estar em prefeito? Tá, ó. Seguinte. Para começar de conversa, eu quero deixar bem claro que eu estou muito em desvantagem em relação ao Gui. Porque o Gui conhece o Manuel há muito tempo. E tem coisas nessas histórias que daria dica de que é o Leonel e eu não sei. Daria, daria, sim. Assim, ó. Eu só vou dizer uma coisa. Tem uma história muito boa mesmo que eu nunca contei para o Gui. E é, tipo assim, uma história que tu contaria, sei lá, primeiros seis meses que tu conhece uma pessoa. Porque, tipo, é muito... O Vini e a Elisa estão dizendo que tiraram as partes. Editaram. Mas, por exemplo, a primeira história revela qual é a formação da mãe. Exato. E aí, se conhece muito, dá para saber. E... O que foi? Ai, não vi. Perdi. Perdi. Mostra o indicador aí, vocês. Posso dar o meu, sim? Pode. A história do RPG é a do chefe. Sabia. É absurdo. Só porque eu sou viciado em RPG, a gente fala que o RPG vai ser minha. Que absurdo. Não, não, chefe. Porque tu é viciado a ponto de... Eu já viciado a ponto de ir, eu não fazia assim, eu não vou jogar. Acho cocatíssimo. O mundo tem que fazer isso uma vez na vida. Eu não sei de qualquer um aqui, mas eu acredito que o chefe é mais propenso a fazer uma coisa dessa. Eu também estou nessa. Após, né? Que absurdo. Uma história dessas era, na época de segundo grau, ensino médio. E quando a cara d'Axon for, a criança já vai ter tido outro nome, então foda. Eu não tinha onde jogar RPG e era de noite. A gente foi andando até que a gente achou um lugar onde nós podíamos sentar, que era o meio-fio. A gente ficou sentadinho no meio-fio, rolando... Bom dia, né? Cuidando pra não cair na boca dos gols. Claro. De verdadeinha. Tá, mas tudo bem. Isso aí é... E as outras três, Karen? Vai as outras três. O que você acha? Quanto à Cate. Eu, diferente do chat, eu não acho que a Cate quase explodiu. A escola dela. Eu acho que ela tem uma escada de outras duas histórias. Que é a 1, dos irmãos Green. E a última, do machado no dedo. Do machado. El machete. Pra ser justa, eu me corto toda semana. Sem brincadeira. E tem um pedaço do meu dedo que é diferente... Bom... Não sei se é o que vocês estão falando. Jamais saberão, né? A bomba eu deixaria na conta do Rex. A bomba explodiu no colégio? Eu vejo o Rex fazendo isso. Se essa história dizeminha, essa bomba estaria estourando dentro do meu corpo. O que? Eu estaria estourando. Bomba. Corpo. Rex. Eu acho que é isso. Acho que tu fez essa ligação assim. Rex, bomba. Natural. E na verdade eu não sei de nada. Mas você não falou qual era a Leona e a Cate. Você falou que elas podiam ser. Você tem que votar. É. Votar. Você deu a do RPG xixi pra mim e a da bomba pro Rex. Mas e aí? A única coisa que tu tem certeza é que o chefe me jogou na garrafa. Pois é. Isso é um absurdo. Um absurdo negócio desse. Vamos lá, cara. Eu vou, 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 assim, ó. Rola aí. Vai, vai, vai. É, vai, vai, vai. Iniciativa. Iniciativa. Eu vou dizer o seguinte. Eu chuto que a história 1 dos irmãos do Grêmio é da Cate. Porque eu imagino ela pequenininha bonitinha na escola, contando essa linha de gente morrendo, explodindo. E a professora... Faria isso também. A história 2 é a do... É a do Xixi na garrafa. É a do Xixi na garrafa. A história 3 é a da bomba e a história 4 é a da do Margal. Machadinha. É, eu acho que a bomba é do Rex e o machado é do Leonel. Ok. Gui. O que é? Você levantada? Eu faço o contrário. A bomba é do Leonel e o machado é do Rex. Então, a bomba é do Leonel, machado é do Rex. Nossa, isso aqui é absurdo. As pessoas só não tem, acham que eu vou mejar na garrafa. Minha história é a da desinvolução. Caraca, é a invasão do forte de novo, né? Passou, mas não passou. Como é que faz? Cada um revela a sua história, é isso? É, o primeiro, então... Não, mas a gente quer saber contexto, não é, também? Isso, vai falar. Aí a pessoa revela e conta. Então, vamos lá. Pela ordem das contadas. História dos irmãos Grimm, revele-se. Eu. Eu sabia, eu sabia que meu filho já tinha me contado uma parte. Minha mãe, ela era formada em história, fez arqueologia, ela estudou pra caramba. E aí, ela sempre gostou de me contar histórias infantis. Só que minha mãe se apegou a contar fatos reais das coisas. Então, minha mãe chegou e me contou essa história. E minha mãe ainda fez toda aquela encenação. Então, o príncipe, ele caiu e tinha uns espinhos. Ele ficou cego. E aí, no dia do colégio, na hora de contar, acabou uma historinha. Eu cheguei e falei, aí, o príncipe fica cego, vagando na floresta. Ela engravidou. E aí, engravidou, o príncipe que abusou dela. Aí, quando eu comecei a contar a história, ficou todo mundo assim, no fundo. Não, isso é mentira, não é assim. Mentirosa é você, minha mãe pula a verdade. Aí, começou um quebra-pau na sala, a criança chorando pra tudo que é lado. Aí, chamaram a minha mãe do colégio. Aí, minha mãe falou, não, mas essa é a história. Minha mãe levou o livro, explicou, gostou. Aí, a professora falou assim, olha, mãe, então, mãe, vamos ser honestos. Não conta mais histórias para o seu filho. Deixa que a gente faz isso a partir de agora. Mãe, aprenda a mentir. Olha, eu tô do lado da tua mãe, Rex. E eu acho que isso explica muito, inclusive. Claro. Minha mãe tá certa, cara. Minha mãe adorou isso aqui, entendeu? Parabéns, todos erramos. Por todos, eu quero dizer por todos. Todos erraram. A segunda história do xixi. É minha, é um absurdo, Ritson. Eu achei um absurdo porque é a história de RPG, não é do xixi. O xixi foi no final, é um absurdo. É, rapaz, escatologia estadia. Porque aquilo, qual é o contexto? A gente jogava RPG. Eu jogava RPG só nas minhas férias, quando eu ia pra Ilhéus. Que é, o meu grupo era de Ilhéus, era no interior da Bahia. Eu morava em Salvador. E aí, eu precisava recuperar o tempo. A gente tinha, eles jogavam outras histórias lá, porque o grupo era todo de Ilhéus. Só que tinha uma história, que era a história que a gente jogava só quando eu ia lá. E era a nossa maior história. Foi a história que a gente jogou durante nove anos. E aí, a gente maratonava. A gente não fazia nada nas minhas férias, além de jogar RPG. E a gente jogava RPG no hotel de meu avô, que tinha lá Ilhéus. Por isso, o salão de reuniões. A gente jogava no salão de reuniões. Que era um puta salãozão gigante. Tinha uma parede de lousa, que era a parede inteira. E a gente desenhava o grid na lousa. A gente fazia tudo na lousa. Era do caralho. E a gente era, tipo, aproveitar o tempo. Eu tinha férias limitadas. E aí, a gente não parava nem pra fazer xixi. Porque o xixi, a gente tinha que descer pro primeiro andar do hotel. E o salão de reuniões ficava no primeiro andar. Aí, a gente falava, não. Aí, mijava na água, nas garrafas de água mineral que a gente bebia. Né? Mijava na água mineral, na garrafa que a gente já tinha... Não confunde qual é qual. Não, mas aí, por isso que a gente colocava na lixeira. Era aquelas lixeiras de hotel, sabe? Que é aquela redonda, que tem um cinzeirinho em cima. E aí, tem um furo embaixo. E aí, como o salão tava vazio, não era usado, a lixeira também tava vazia. E aí, virou estoque de xixi. Tá ligado? E a gente ia só guardando as garrafas lá. E jogava no outro dia. Só que aquilo, a gente tinha 15 anos. Tava já fedendo de jogar o dia inteiro. O cheiro do mijo não contaminava a gente. Pra gente, tava de boas. Só que aí, um belo dia, tava marcada. Uma conferência lá. Eu imagino o mestre narrando, então. Vocês chegam nos pântanos, nos lúquidos. Tá esperando. Ah, boa narração. Tô até sentindo o cheiro de pântano. E aí, essa comida de geléjo não tá te fazendo bem, não. Aí, um belo dia ia ter uma palestra, alguma parada que alugaram lá no hotel pra fazer. Caraca, alugaram. E deram dinheiro de volta, por causa do mídia de vocês? Eu era muito criança na época. Eu sei que depois que isso aconteceu, a gente levou um... 15 anos, tu não era muito criança não, chefe. É. Tu não tem essa desculpa. 15 anos, tu faz criança, tu faz mais criança não. E aí, a gente... Depois que aconteceu isso, eu levei o come do milênio, né? Meu avô deu uma reclamação monstra e proibiu a gente de jogar. A gente parou de poder ter acesso ao salário de convenções e a gente passou a ter que jogar no meu quarto, né? Lá que eu ficava no quarto do hotel de meu avô. Mas vocês lá, vocês mijavam? Lá, eu mijava porque era... O quarto era uma suíte, né? Então, tinha um banheirinho lá. Ah, então tá show. Era de boas. A gente perdeu só a imersão da parede gigante, do quadro, tinha sistema de som que a gente podia botar coisa. O cheiro, né? Aí, mas foi isso. O cheiro de aventureiro, sim. Foi tudo em prol. O cheiro da aventura. Exato, o cheiro de aventura. A Valkyrie estaria orgulhosa, pô. Pelo amor de Deus. Então, foi tudo... O cheiro da tanga do Hextor. Foi tudo em prol, né? Do ritmo da RPG. A gente não queria pausar pra descer, primeiro não dá pra fazer xixi, então. Foi isso. Maravilha. Olha. E agora nós temos praticamente uma história de bomba e uma história de machada. É a luta entre o corpo a corpo e a distância. E as opções são o Leonel e Cate, né? A terceira história foi da bomba. Bomba. Ah, já pode dizer quem é? É, revele-se. Fui eu. Eu sabia, anotei aquilo. Mas foi sem querer, foi sem querer. Sem querer. É isso que eu ia ter a dizer. Olha lá o dedo. Olha o dedo do Leonel aí, ó. Olha o dedo. Pra quem disse que o Leonel não vive perigosamente. Não, gente. A história da bomba foi isso. Lá eram as bombinhas chilenas. Eu achava que não ia funcionar. Bombitas. Lá eram bombitas. Eram bombitas. Eram boembas. E aí eu acendi. Aí eu fiquei em plônico, fiz assim. Aí caiu no fundo da sala. Na hora... Porque elas demoram um pouco pra apocar, né? Na hora que isso aconteceu, eu saí correndo. Aí na hora que o professor não tava na sala ainda, eu confiei que talvez alguém não fosse me entregar. Mas se fossem me entregar, eu já tava escondida. Aí eu plantei a evidência com terceiros e me escondi num banheiro de criança. Porque no meu colégio tinha uma cidade da criança que só funcionava de manhã e eu estudava tarde. Então eu passei muitas horas lá. Muitas horas. E eu esqueci de levar um livro ou qualquer coisa assim, entendeu? Eu não tinha celular de nada. Aí quando eu descobri quem foi a pessoa, quem é o único aluno faltando na sala ainda? Então, eu não coloquei qual foi a outra história absurda, porque é uma história triste. Teve uma professora que teve um problema de saúde sério e aí só se falava nisso o colégio inteiro. Então esqueceram a história da bomba no outro dia. Ah, tá. Achei que era por causa da bomba. Não. Putz, você imagineu aqui? Confissão. Eu deveria ter, eu deveria ter percebido. Ninguém ficou ferido, foi só um papo aqui. Assim, foi alto. Mas... Caralho, eu errei todas, cara. Eu acertei todas. Gente, quem nunca explodiu o banheiro do colégio ou botou tangue na caixa d'água do colégio? Eu não fiz... Olha, eu não faria isso de propósito, porque eu sempre tive muito medo de autoridades. Porém, eu fiz sem querer. Mas eu cheguei em casa e eu contei logo também pelo pai, pra minha mãe. Gente, é o seguinte, todas as cartas estão na mesa aqui. É possível que amanhã eu seja suspeito. Jamais faria, porque minha tia era a diretora do colégio. Então, meu irmão, se eu fizesse um... Fora, minha mãe tava sabendo. Bom, o que eu ia dizer é que eu deveria ter percebido essa história da Cate, porque eu percebo um comportamento similar na Kiki. Qualquer coisa vai explodir, ela... Corre. Rapidinho. Exato. Então. Ok. Leonel, experiências com machados. Leonel! Então, eu não só já contei essa história pra Tig, como eu já contei essa história live, e eu tinha certeza, eu falei, eu mandei um e-mail pra Elisa, que tava organizando isso, eu falei assim, eu tenho certeza que ninguém vai adivinhar que sou eu. Porque, assim, ó, eu tenho três histórias de criança. Eu contei, eu não tô brincando, eu contei, eu tenho três. Essa é uma delas. Cara, as outras duas são chatas, ou meio tristes. E, tipo assim, a minha infância era assim, eu nasci, eu olhei o relógio, ok, falta 13 anos pra eu sair dessa merda. Eu fiquei esperando sair da infância, porque era uma bosta, eu odiava ser criança. Meu Deus. E aí, quando eu fiz 13 anos, eu comecei a jogar RPG, e a minha vida ficou melhor. Mas, enfim. E, cara, isso aí era, eu era muito novo, porque a casa de praia que eu lembro mesmo do meu avô, não era na mesma cidade. Isso aí era uma casa de praia quando eu mal tinha memória, assim. Tipo, eu era bem criança mesmo. E eu nunca, eu sempre fui criança de ficar lendo gibite, ficar vendo desenho. Um dia, eu, quem sabe, eu pego uma machadinha e eu tento fazer um estilingue. Por alguma razão. E, obviamente, o rolê natural, a primeira machadada. E eu lembro, cara, assim, ó. Eu tenho uma lembrança vívida da parede branca, com uma linha, assim, ó. Que o sangue deu uma escorrida. Até hoje, quando tu vê a abertura de Dexter, tu tem um gatilho, assim. Tu dá uma travada, assim. Porque é tudo branco com as linhas de sangue, né? É, com certeza. A memória já se deteriorou, né? Já mudou, claro. Mas eu acho que eu lembro muito disso, cara. Essas histórias são boas pro Gui e a Karen já se prepararem, entendeu? É. Porque criança, quando vem... É, criança vem sem noção nenhuma de perigo, né? Eu lembro que quando eu era pequeno, a diversão do meu vizinho e eu era abrir o portão do Rottweiler e correr e subir o muro antes do cachorro chegar na gente. Sabe? Então, a gente abria o portão e saía correndo, subia no muro, via dois Rottweiler pra tentar pegar a gente, a gente dava a volta no portão e pulava na piscina. E a gente fazia isso achando o máximo, entendeu? É. E aí, uma vez eu escorreguei, o cachorro me pegou, aí eu pulei na piscina e falei, ah, estou livre. De repente, se fosse um tibum na piscina, quando eu olhei, eu vejo a mancha preta da piscina, o cachorro veio atrás. Aí o cachorro não sabia nadar por alguma razão, aí tivemos que resgatar o cachorro da piscina. Meu Deus, coitado do Nogueira. Resgatou o teu algóis. E aí o cachorro virou o melhor amigo. A piscina ficou com o portão e pulava na piscina. Isso é ser criança, entendeu? Isso é ser criança. É, lembrando que essas aqui eram as histórias que a gente podia contar. Exatamente. Foi muito difícil achar uma história, porque normalmente envolve coisas muito pesadas. Não, a minha infância foi muito divertida, ao contrário do Leona, mas ela só foi divertida por mim, eu acho. A minha infância foi ótima. A minha infância foi muito boa. Tipo assim, nada nela foi particularmente interessante a ponto das pessoas ficarem, ah, nossa, isso é interessante. Não. Cara, todas as minhas histórias de infância foram perigosas. Eu lembro que a brincadeira que a gente tinha vencido desde o vizinho era subir no telhado da casa pra pular a piscina, que era uma altura de uns seis metros. Nossa, fazia isso bastante. Entendeu? Outra coisa, quando eu morei no quarto andar, da varanda pro quarto da varanda dos meus pais, pra varanda da sala, era prédio, caía, né? A gente ficava brincando de pular aquilo, entendeu? É, a gente tinha uma brincadeira lá em Salvador que era pega-pega pelo muro, que a gente só podia andar pelo muro. O pega-pega era todo pelo muro ou subindo em grade, essa coisa e tal. E aí um dos meus amigos estavam andando pelo muro, o cara tava vindo atrás dele pra pegar, e a gente não sabia, na época, a existência de um material de construção chamado Eternite, né? E a gente achava que tudo que era cinza era concreto. E aí ele chegou no final do muro, tinha uma cobertura cinza pra chegar pro outro lado. Aí ele foi lá e só pulou. Na hora que ele pulou, ele foi embora. Ele pulou, ele se pulou no Eternite, Eternite, dessa filha, ele varou e era o lixão do prédio embaixo, tá ligado? Ele tá vivo? Tá, ele se regaçou inteiro, mas ele tá vivo. Eu quero fazer uma reclamação formal aqui, porque o chefe contou uma história de quando ele tinha 15 anos. Eu tenho muitas histórias boas de quando eu tinha 15 anos. Tá, foi injusto. Eu tive que contar um texto das pessoas que eu já tinha contado. Não, infância é tudo que vem antes dos 30 anos. Gente, eu deixei... Olha só, e cuidem bem do dente dos seus filhos, hein? Por favor, você cuide muito bem do dente dessa criança, porque eu deixei de ser modelo infantil, mirim... Meu Deus. Porque eu quebrei o dente andando de skate. Às vezes é até melhor. Ah, eu quebrei o dente de patins. Eu fico aí de cara. Primeira vez que eu dei o dente de patins na minha vida. Eu botei o patins no meu pé, e era aquela estreia daqueles patins in line, né? Que é o quê? Que é o que todo mundo usa hoje em dia, que antigamente era aquele de quatro rodinhas. Aí eu falei, ah, acho que eu não sei. Será que eu consigo andar só? Pum! Tipo, foi desenho animado. Meu pé foi pra trás e eu fui pra frente. Eu parado. Eu nem andei. Eu só fiz isso aqui. Cai, pau! Cai de cara. Não se preocupem, porque daqui pra frente também vai ter muita história. Meu pai, um dia desse, com 70 anos, se cortou com a sarra elétrica. Então, tá tudo bem. É aquela história. Você não pode ser adulto pra sempre. Você sempre pode ser infantil. É isso. Exatamente. Exatamente. E no futuro, quem vai levar vocês no hospital é o Aradaxan, porque quem levou meu pai fui eu. A minha infância, vocês viram, era aquilo ali. Tráfico. Aviãozinho. Agora, aproveitando o que a Karen falou, que tipo, eu conheço o Gui há bastante tempo, eu vou dar um spoiler. A infância do Gui, tipo, falando 100% sério, é tipo o clube da luta. Então, se vocês quiserem, uma história de violência desmedida entre crianças, vocês podem sempre perguntar pra mim. É, eu pensei em contar uma das histórias de quebra de coisas no meu corpo, só que falei, não, vai ficar, não é o ambiente adequado pra isso. Quebrei canela no Muay Thai, quebrei os nove, nove, não, oito dedos da mão, menos os polegares em lutas ou futsal, quebrei o tornozelo no Karatê, eu falei, não, 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 vou deixar pra outra coisa. Eu não sei como criança sobrevive, é verdade. Algo deve ter na criança pra ela viver. Ah, tem, com certeza. Tem, tem. Tem uma proteção mística, não é possível, cara. Eu mesmo, às vezes eu paro pra pensar do que eu já fiz na minha infância, e fica assim, gente, eu não sei como é que eu tô vivo. É surreal, assim. Ai. O que foi? Peraí. Tá vindo? Ai, tô sentindo uma coisa. Tá doendo. Outro dia eu ri demais e doeu a minha barriga, agora tá doendo. Eu não sei o que que é. Será que tem algo errado? Não sei. Não, peraí. Deixa eu aproveitar que eu tô de shortinho, vamos ver. Ai. Olha pra mim. O que é que vai sair aí? Olha pra mim se tem algo errado. Olha pra mim. Ai, meu Deus. Não é uma boa notícia, Gui. Não tem certo. Tá tudo muito certo. Fudeu. Não é possível. Tudo é lefeno. Eu acho que tem uma revinada aqui dentro. Meu Deus, o infarto que eu tive agora. Ai, passou. Passou. Muito obrigada. Tudo é bebê, bebê, bebê. Tudo é bebê. Tudo é bebê. Tudo é bebê. Tudo é bebê. Para, Daxon vive. Tinha uma visão aqui, ó. Acho que com isso a gente encerra o primeiro bloco, né? É menina ou menina? Ela é feia. Eu achei que ia ter uma brincadeira. por participarem. E a gente se vê na volta do Iato do Fim dos Tempos ou menos do Jardim do Natal. Vai ter uma loja aberta. Talvez tem especial. Especial de Gatal. Gatal. O pessoal do Fim dos Tempos vai se despedir agora, mas nós temos um próximo bloco. Um próximo bloco. A gente vai ficar no chat porque a gente não sabe ainda o sexo, né? A gente vai ficar no chat, né? Exatamente. Porque tem que saber no final, não contaram? Então a gente vai ficar... E o fico do especial de Gatal. Deu muito certo para Star Wars, para a gente também vai dar. Puta, não. Aí, não. Como assim deu muito certo para Star Wars? Vai ser a mesma qualidade. Exatamente. Esse é o Star Wars. A gente já se despediu, não? Não sei. A gente pode sair, né? Cada um de vocês vai chutar o sexo do bebê e a circunferência. Circunferência. Eu posso também buscar de novo para vocês verem. Porra, pior que eu não faço a menor ideia de circunferência, cara. Você está magrinha. Quanto, mano? Cara, sei lá. Porra, eu não faço a menor ideia de circunferência humana o que é. Vou pegar meu bíceps. Só para constar, eu também não sei a minha circunferência. Meu Deus, cadê minha trena? Bom, o bebê, obviamente é menino. Tipo, isso nunca teve dúvida, inclusive antes da cara engravidar. Eu vou ver quanto é uma roupa PP. Aí eu aumento no número da cara. Eu aposto no menino e eu vou dizer 79 de circunferência. Manda para o meu pai ali. Cara. A carinha é magrelinha. É isso. Quanto é que você falou? Adota aí para mim. Quem que disse 79? Eu falei 79. menino 79. Tá. Bingo! Eu vou de menino 84. Menino 84. Eu tentei roubar aqui, mas não deu. Eu perguntei para a Miriam, ela saberia. Mas ela não ouviu ainda. Então, aqui, ó. Menino 104. Eu falei um número aleatório. Todo mundo foi de menino até agora. Eu vou de menino também porque eu acho que a Emília sabe mais do que eu. Eu acho não. Eu tenho certeza absoluta. 89. Mudei 89. Eu vou mudar. Eu vou mudar. Eu vou mudar. 95 a minha. 95. Gente, a Kátia, a Karen, é mínima, gente. É mínima. É que eu fui na Fefa aqui. Porque a Fefa... Eu vou de 80 e... Já fizeram 89, né? Já falaram 89, né? Ah, eu quero voltar... Eu vou voltar para 85. 85. Vocês estão me envolvendo? Ah, peraí. Eu vou voltar para 85. Eu vou voltar para 85. 85. Chepe 85, menino. Pronto. Menino. Menino. Tá. Eu vou de menino 86. Porque eu quero tirar esse prêmio do chepe. que coisa. Então tá. Tchau, pessoas. Tchau, gente. Estaremos no cheque. Tchau, pessoas. Tchau, pessoas. Tchau para o que é criança, que eu vou tolerar. É só a gente sair aqui? Como é que é? Vai entrar a galera no link da gente? É, eles entraram no link. Vocês precisam sair. Adeus. Tchau, pessoas. Tchau, tchau. Ok. Bom, alguns dos nossos convidados já tentaram entrar algumas vezes. Eu disse que somos. O rindo, o horroroso, né? Ai, chegou alguém. Estou chegando. Estou chegando. Estou chegando. Olá. Olá. Ah, peraí. Chegou a segunda. Falta uma. Pode falar que já estão te escutando. Não estou te vendo. olá. Olá. Ele já viu a mensagem. Ah, a Cátia mandou pra isso? Mandei. É isso que tinha o podcast, não. Daqui que não é tu que manda aqui hoje. Tchau, calma. Tchau, calma. Aqui, na real, hoje é uma rara da Cátia. Não é nem a cara e o Gui. Estamos esperando só um convidado. Já está quase vindo. Vocês podem adivinhar do que a gente vai falar nesse bloco. Ninguém vai adivinhar. Vocês já estão escutando a voz de dois dos convidados. Um casal que foi unido por uma paixão. Nosso terceiro convidado não está dando sinal de vídeo. Convidado de honra. Já percebeu, né? Será que ele está no computador? Caralho, ninguém no chat sabe o que nos uniu. É sério? Não, tem até programa de televisão. Tem até documentário. Ah, caralho. Cadê? Vou botar a Edson. Vamos falar um besteira em contexto. Vou botar um besteira. Tá. Aqui, ó. Quer que eu entre? Temos aqui J.M. Trevisão. Tradução do M.M. Editora do Brasil. Vocês sabem disso tudo. Opa, opa. Aê, chegou. Caiu, mano. Oiê. Oiê. Olá. Olá. Cadê a camisa? Minha camisa? Que isso? Eu cheguei do trabalho agora. Estou no Corinto. Já saiu perdendo. Já saiu perdendo porque está sem a camisa do Corinthians. Não, mas eu vou lá no meu quarto e trago. Porque corinthiano de verdade não trabalha. Acabei de chegar do trabalho. Enquanto ele põe a camisa do Corinthians lá, deixa eu contar para vocês, então, que eu tive uma história de criança muito parecida com a do Rex. Que ele contou. Só que, na verdade, quando eu tinha seis anos, a minha mãe me contou de onde vêm os bebês. Que é a mamãe, o papai, a sementinha, o negócio da mamãe. E eu contei isso na escola, no pré-B na época. E eu contei meus colegas na escola. E aí, os meus coleguinhas chegaram em casa contando para os pais de onde vêm os bebês. No dia seguinte, foram procurar a professora. A professora disse que não foi ela, que foi uma aluna. Me levaram para o salário dos professores. Eu contei a história de novo. Chamaram a minha mãe para a escola. Deixa de ser uma história de terror também, né? E foi o mesmo caos que o Rex passou. Rex, eu sei que você passou, porque eu passei por isso também. Nós éramos apenas crianças bem informadas, tá? Agora sim, temos... Porra, atual a camisa ainda, hein? Agora? Campeão mundial. E campeão mundial. Já começou... Já começou dando no joelho, já. Eu vim super amistoso. Fiz uma cola extremamente educada. Respeitando a condição de avô. E eu já tomo uma bordoada na orelha. Assim, assim, se é para começar, vamos começar dizendo que não existe bicampeão mundial tendo uma Libertadores só. Então já temos um problema muito sério. Muito obrigado. Bom, uma coisa é Libertadores. Outra coisa é campeão mundial. O Corinthians tem um mundial e um título interclubes, intercontinental. Ó, deixa eu explicar... E é isso que a FIFA fala. A FIFA não fala isso, não. A Hara Dachson ainda não tem sexo. Não revelamos. Mas antes disso, ele vai ter um time de futebol. O qual dependerá de nossos convidados e de seus argumentos. Então nós temos aqui um representante do Corinthians, o Matias. Que é meu pai. Que inclusive foi ver o... Eu vou deixar ele contar. Ah, fala que ele foi. Foi no mundial? No Japão, foi. Eu assisti esse mundial. Até eu sei. Eu não posso nem contar a história de como eu assisti esse mundial. Até eu sei do mundial. Eu sei que foi gol do Guerreiro contra o Chelsea. Tinha um arrombado do Chelsea. Acho que era Moses o nome do cara. E ele perdeu umas três, quatro chances. Que eu xinguei esse cara. Eu não vou esquecer desse cara nunca mais na vida. E aí temos o Trevisão defendendo o Palmeiras. E a Camila defendendo o Grêmio... Eu quero ver o Gui defender o Inter contra a Camila. Ah, te preocupa que eu não contarei nada. Mas eu tenho as minhas memórias do colégio. De quando era muito aguerrido. A rivalidade grenal. Eu lembro dos grandes jogadores do Inter do fim dos anos 90. Como o Fabiano Cachaça. Podem ver se sair. Era um bom artilheiro. Quando ele não bebia na noite anterior do jogo. Infelizmente, como ele tinha esse apelido de Fabiano Cachaça. Vocês devem imaginar que o padrão dele era beber antes do jogo. E aí... É por isso que o Inter não ganhou nada essa década. Mas, apesar disso, a gente estava lá. Mas, bom... Antes da gente começar, eu quero... Eu quero mandar um beijo para o Leonel Caldella. Que deve estar... Ele arranjou o túmulo para poder entrar. Para poder se revidar lá dentro da gente. Leonel Caldella. Que já tirou foto comigo. Tinha partido com a gente. Leonel Caldella. Que já tirou foto comigo. Com a camisa do Palmeiras. Em 2012. Que o Palmeiras jogou com o Grêmio. Eu não conhecia a Camila ainda. Então, eu queria que o Grêmio se fudesse. E eu assisti o jogo. Ouvi o jogo na casa do Guilherme. Aflito. Não lembro se era semifinal. Não lembro se era semifinal. Ou quartas de final. E o Guilherme estava comigo também. E o Leonel tirou uma foto. Com a camisa do Palmeiras. É. E eu quero dizer que é por causa do Leonel. Que a gente está tendo esse quadro. Sim. Porque tudo começou quando o Leonel Vitor falou. O gosto musical de vocês é horrível. Quando o bebê nascer. Eu é que vou mostrar para ele. O caminho da música. A Trevisão estava do lado. A Trevisão falou. E eu vou mostrar o caminho do futebol. Eu falei. Bom, Trevisão. Minha família inteira é corintiana. Você se acerte com eles. A família do dia inteiro. Colorada. Então, a Camila também que se acerte. Olha. Eu só quero ver o seu que pegar fogo. É só clássicos aqui. Aqui, ó. Então, vamos às regras. Cada um de vocês. Não tem regra? Ninguém me avisou nada de porra de regra nenhuma. Que nada. Fora. Se você gosta de regra, não serve, não. Não tem regra? Não. Eu só falei para eles. Venham preparados para defender o seu tiro. Tá. Cada um de vocês vai ter argumentos iniciais. Dois minutos. Vamos decidir. No dado. Algum sub rola um dado aí. Rola entre as dados. O primeiro é do Trevisão. O segundo é da Camila. E o terceiro é do Matias. O que for mais, a última é essa. Eu só quero ver. O que eu vou fazer. O Portilho rolou pelo Trevisão. Que é um olhão, sei lá. Foi um 16. Alguém? Alguém rolou um 16. É D20, pessoal. D20. 16 era a idade que eu tinha quando o Palmeiras saiu da filha em 1993. Em cima do Corinthians, inclusive. 4x0. É um 13. No final do Paulista. Eu sei. Eu vi essa história a vida inteira. Ela não aguenta mais ouvir essa história. Não, mas pode falar. O Vini vai ver para a gente contar que sai. Pode falar as regras. É, vamos se preparar. Eu não sei as regras. Eu só sei disso. Vocês estão inventando demais, né? Eu achei que a gente só ia sentar aqui e falar umas bobagens. Cada candidato terá o tempo de 3 minutos para... 2 minutos para defender a sua posição. Argumentos iniciais. Argumentos iniciais. Depois teremos 1 minuto para réplica e 1 minuto para treta. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É um debate. Ó, pelas rolagens foi a Camila em primeiro lugar, o Trevisão e o Matias. Nessa ordem. Meu Deus da ordem. Então... É isso, já resolveu? Acabou? Camila? Não, só para constar. Vamos fazer o seguinte. A Camila fala. Aí a gente deixa réplica do Trevisão, réplica do meu pai. Não, cada um fala. Não vai dar bagunça. Vai por mim. Vai por mim. A graça é... Mas não precisa contar minuto, não. Não, é que meu argumento é muito rápido. É, não precisa contar minuto, não, porque eu não anotei tudo isso. É a pressão, é a pressão. Na verdade, não vai estar contando, mas faz de conta que tá. Ah, tá. Tá, então, entendi. Primeiro eu. Vamos começar. Primeiro que essa criança vai nascer gaúcha. Então, pau no cu que ela vai torcer para que time... Brincadeira, bicho. Essa criança vai nascer no Rio Grande do Sul, não tem que torcer para time do Sudeste, porra, nenhuma. Tem criança escutando. Vai nascer em Porto Alegre. O que nos resta em Porto Alegre? O Grêmio e o Inter. O Inter só passou a existir futebolisticamente em 2006. O Grêmio foi o primeiro campeão do mundo no Rio Grande do Sul. Tem a maior torcida deste estado. Tem as cores mais bonitas. Foi a primeira grande arena de futebol do país. E mesmo que o momento esteja passando por um momento lá embaixo, todos os times daqui já tiveram seus momentos lá embaixo. Então, assim, né? O Grêmio é a melhor escolha. Porque a gente vai levar essa criança num estado de verdade, dando uma bergamota gigante na beira do Rio. No ano familiar. Né? E time do Sudeste, a gente não precisa nem comentar, porque isso é inadmissível aqui dentro. Muito bem. Parabéns pelos argumentos, pelo decoro. Agora, vamos passar para o J.M. Um chá de bebê de uma criança. Olha, primeiro eu gostaria de colocar para a banca aí a situação delicada em que vocês me botam, porque, afinal de contas, eu divido esta morada com esta mulher. Então, de qualquer forma, eu tenho que ser um tanto quanto cauteloso das minhas palavras. Considerando a minha simpatia ao Grêmio como segundo time, eu acho que é uma ótima segunda opção. Segunda. Segunda, sendo a palavra-chave no momento. Assim, considerando que eu nasci, para a minha infelicidade, eu nasci em 1976, foi o ano que o Palmeiras entrou na fila. E aí eu passei 16 anos sem ver meu time ser campeão de nada. E eu não desejo isso para ninguém. Então, tipo assim, nascer no ano em que o Grêmio está tão zoado assim, talvez não seja uma escolha muito agradável, entendeu? Talvez ele fique zicado. Então, eu não sei. Eu não acho... A Camila nem... Nem a Camila consegue defender o Grêmio de 2021. Não, o Grêmio de 2021 não tem nada que defender. Mas eu não estou falando do Grêmio de 2021, estou falando do Grêmio como história, como instituição, como um grande clube que é independente dos dirigentes de merda que estão a esse momento. Tem alguém falando de Paulo Lunes e Jardel? Por favor. Só uma pergunta. O bebê vai nascer gaúcho, né? Possivelmente porto-alegrense, né? Eu acho que... Você tem toda a razão, Camila. Eu acho que tem que dar para ele um chimarrão, tem que dar para ele uma bombácia, tem que ensinar ele a dançar... Vanera, né? Vanerão. Tem que ensinar para ele a falar tchê. Tudo certo. Eu também sou um gaúcho, porque gaúcho não é quem nasce em Rio Grande do Sul. Gaúcho é quem segue as tradições gaúchas. E eu sigo as tradições gaúchas, e tudo isso o bebê tem que aprender. Eu acho que ter um chimarrãozinho de manhã é ótimo. Na mamadeira. Parabéns. Topo. Agora, coração fica dentro, o vermelho. E outra coisa, o Grêmio não foi o primeiro em 98, em 96. O tal do vermelho, como que é? O Inter, em 73, foi campeão também, que eu me lembro, né? Então teve aquele cara, o Falcão. Aquele cara, o Falcão. Foi também uma coisa importante. Eu respeito o Falcão, respeito o escurinho, né? Eu me lembro desse pessoal lá do Sul, que jogava esse tal de futebol. Agora, voltando a Vaca Fria. Parabéns. Vai ser gaúcho. E eu topo. Eu acho que deve nascer. Não vou trazer a Karen pra cá, porque pra ir pro Paraná. Não deixa ela nascer lá. Deixa o Nenê nascer lá. Agora, time. O time que mais cresceu. Eu respeito o Trevisan, porque ele falou assim, que ele nasceu e já o time ficou 16 anos. Olha o azar do cara. É verdade. Foi 16 anos. Uma zica do caralho. E as pessoas, Matias, as pessoas não sabem o que é fila naquela época. Porque, não vou chutar a tua idade, porque o Corinthians ficou 21 anos também. 23. 23. Mas é que as pessoas, hoje em dia elas não sabem, tem tanto campeonato, que as pessoas não sabem que fila, na época era não ganhar nada. Não é nada. Nem bolinha de gude. Não é brasileiro. É, nada, nada. Nem bolinha de gude. Não ganhava jogo de snooker, palitinho. Não ganhava nada. Nem feminino, nada. E eu fiquei 20... Eu não, né? O Corinthians ficou 23 anos. Foi o time... Por exemplo, o Grêmio cresceu bastante na época do cara que eu gosto muito, que é o Renato Gaúcho. Cresceu bastante. O Palmeiras cresceu muito na época do Filipão, de 93, 90... Eu acho parabéns. E aí o que aconteceu? A torcida cresceu também nessa época. O Zico, na época, o Flamengo cresceu bastante nessa época também. A torcida inflou. O Corinthians foi o único time do mundo que cresceu vertiginosamente nos 23 anos que nós ficamos na fila. Ou seja, até 77, eu não sabia o que era taça, nem taça de bolinha de gude, né? Em 77, nós saímos da fila. Então, nesse período, nesses 23 anos, foi o time que mais cresceu nessa dificuldade. Então, o time é sofredor, o time tem dificuldade, só que é um time que... Tanto é que a minha família... Todo mundo gosta de sofrer, né? Todos os sobrinhos da Karen são corintianos, todos os irmãos do meu são corintianos, meu pai, minha mãe. Então, foi um sofrimento total. Então, eu acho o seguinte, vamos sofrer juntos. Vamos sofrer juntos. Eu acho que o Matias... Matias, um parênteses, um parênteses, 77 foi o gol do... Basílio, Basílio de nariz contra a Ponte Preta, certo? Ponte Preta. Ok. Basílio, eles tentaram quatro vezes, quatro vezes, chutava, atirava a trave, chutava quando ele defendia, chutava, até que o Basílio fez o gol, pelo amor de Deus. Eu me lembro como se fosse hoje. Mas respeito o Renato, o Renato Gaúcho e o Filipão, respeito demais. Mas não adianta. Eu quero levar o bebê... Como é o nome dele mesmo? Araquinídeo? Araquinídeo. Eu quero levar o meu neto, eu quero levar ele para Dubai, para a gente vir o Corinthians a ser campeão em Dubai. Se Deus quiser. Ele demora 23 anos. Como eu estava dizendo, o Matias tem um argumento forte. Esse lance de já nascer sofredor, do jeito que o Brasil está, é melhor que a criança se acostume a sofrer desde cedo. Mas aí é sofrimento dobrado, cara. Você dobra a penalidade no garoto? Eu estou muito confiando comigo, Matias. Essa criança vai nascer no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Eu tenho uma ideia do quanto uma criança torcedora do Corinthians vai sofrer numa escola de torcedores de gremistas e colorados. A única vez na minha vida que eu vi um bando de colorados e gremistas torcendo juntos foi quando juntos na última rodada nós rebaixamos o Corinthians. Nós tivemos para fazer isso. e nós tivemos. Eu lembro, eu lembro. Mas acho que foi aquilo que deu o salto, que deu para a gente acordar, né? Um pouquinho. É verdade. Aquele dia, acredito, para quem torcia para a Grêmio Inter, aquele dia foi histórico, porque assim, era gremista e colorado junto, abraçado, vendo os dois jogos e torcendo juntos. E quando a gente rebaixou o Corinthians, era todo mundo gritando, e torcendo juntos como se tivesse ganho o título do Estímido. Foi lindo de estar... Eu também acho. Eu acho que o futebol é bom por causa disso, é bonito por causa disso. As pessoas se juntam para a vida desgraça alheia. Para o Tiago. Gente, nada une mais as pessoas do que um ódio em comum. mas você sabe... Eu acho que o mundo une mais as pessoas. Eu acho o seguinte, o colorado estava falando assim, eu não tenho time, mas eles, ó. Eu não tenho time, mas eles, ó. E assim, vamos combinar, a pobre da criança vai ir uma vez a cada... Uma vez na vida, uma vez na morte no estádio poder ver um jogo de Palmeiras ou de Corinthians. aqui, o Guilherme não vai ter sábado levar essa criança no Bergamotão. Eu me comprometo a levar essa criança para a Arena para ver os grandes jogos. Mas é longe, viu? Mas, Camila, vocês não vão ter que vender a Arena até lá, até a criança de Brasília? Vai estar aí bem orada, vai bem orar. O Corinthians também não pode falar muito sobre isso, vamos combinar, né? Ah, não, está paga. A Nel M e Carena está paga. o dinheiro da vida dos ingressos, não vou fazer, né? Está paga. A Nel Química... Eles pagaram agora com o nome da Arena Nel Química eles para acertar as contas da Nel Química. Mas o Inter também, o Inter vai erguer dois prédios de escritório no terreno do Beira Rio, vai erguer mais dinheiro alugando o escritório do que com o jogo de futebol. O Guilherme torce para alguém? Teoricamente, né? Para onde? Para o Inter. Inclusive, eu preciso dizer que o Corinthians não é a coisa mais popular do mundo entre os colorados desde o Brasileiro de 2007, onde teve aquele grande roubo. 2005. 2005? 2005. Obrigado pela produção. Desculpa. Vê se quem entende mais de futebol aqui. Já sabemos qual time que não vai torcer. Mas eu vou botar quem é para o povo decidir. Ó, Deus é testemunha de que eu até tentaria defender o Corinthians, mas a única vez que eu fui para ver um jogo no estádio que a gente mordeu foi muito triste. É sofrimento. É sofrimento. Olha, se vocês quiserem, a gente pode acabar com essa discussão toda, eu ponho essa criança embaixo do meu braço, levo ela para a Pelotas para assistir o jogo do Brasil de Pelotas e acabou. Mas Juventude não é o melhor time do Rio Grande do Sul, não? Não! Não é Juventude? Desculpa, Juventude não é nem a terceira melhor torcida do Rio Grande do Sul. Os argumentos foram muito bons, mas é a hora dos deuses decidirem. Eles vão começar a votar agora. Agora. Porra, mas vocês me fizeram anotar um monte de coisa à toa, é isso? Não! Não! Vai falando, porque enquanto o pessoal está votando... Eu falei, eu vou escrever umas merdas aqui, porque senão vai chegar na hora, eu não vou ter o que falar, e aí, meu, coloquei um monte de potagem. Sabe quem aqui apresentou os melhores argumentos, independente de resultados? Porque eu sei que esse chate tem problemas comigo dentro da Arena de Valcânia. Lembra daquela vez que o Paulo Nunes saiu dando porrada nos curitianos lá que foi abatendo bola no final do campeonato? 99. 99, isso. Final do Paulista de 99. Quer ficar batendo balãozinho Paulo Nunes foi lá e... Edilson, aquele arrombado. Edilson. Aquele arrombado que a gente tirou do Guarani de Campinas para jogar bola. Aí fez aquela bobagem. Mas é que o Palmeiras tinha acabado de ganhar a Libertadores uma semana antes, se eu não me engano. É. Não, e o Edilson não tinha nada que fazer aquilo lá, não. Jogou fora nossa torcida. Ah, mas é... mas é intraprestória, o pior é isso, né? Eu não quero assim, é ruim, mas é tapestória. É apertado a coisa aqui. Não, eu... Eu não estou aí, Trevisão. É, se eu não falo, claro, eu falo. É um monte de bobagem, mas enfim, verde, a cor da esperança é o argumento mais fraco, mas ele tem que estar escutando. Entendeu? Uma criança é uma esperança de um mundo melhor, e verde, a cor da esperança, certo? E no chá, em segundo lugar, eu falo que o Palmeiras é o maior campeão brasileiro, todo mundo sabe disso, certo? Mas, por exemplo, o hino do Palmeiras, ele começa assim, quando surge o alviverde imponente no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente que a dureza do prélio não tarda. Ele não só é um hino que ensina a perseverança, como ensina palavras novas, porque até o Palmeiras ter esse hino, ninguém sabia que caralho era um prélio. Entendeu? Para quem não sabe, prélio é uma batalha, entendeu? É uma disputa. Você quer falar de hino? Qualquer torcedor, qualquer pessoa que acompanha futebol no país conhece o refrão do hino do Grêmio, mesmo que seja gremista. Lógico, lógico, eu não aguentava mais essa porra em 1995, o cacete. Porque a gente era tudo em cima de vocês nos anos 90, chupa! Você quer brigar? Você vai brigar comigo. É comigo que você vai brigar. Tem um corintiano aqui e você vai brigar comigo. Você tem um colorado e um corintiano e eu sou o alvo da sua ira. Não, 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 não. Ele fala mal do hino do meu time. Eu não falei mal do hino do seu time. Eu quero fazer uma pergunta. O pai, a Camila disse que vai levar a Hannah Dixon para ver jogo na arena. Eu quero saber se vai levar ele para ver jogo no Japão. No Japão, não sei. Pô, é o nível também, né? Eu levo no Japão. Eu levo. Eu levo. Vai comigo no Japão quando ele fizer 12 anos. Aí ele já é campeão da Libertadores de novo. No empate! Eu acredito que empatou. Eu nem sabia que dava para empatar. O Guilherme tem que aumentar meu salário para eu pelo menos tentar entrar na disputa de levar o milagre para fora do país. Porque a gente fala assim, ah, eu vou levar no Allianz Parque, ah, eu vou levar no Arena do Grêmio. Ah, eu vou levar no Japão, vou levar para Dubai, não dá para disputar. Isso. Aí fica complicado. Deixa eu falar sobre o nosso hino também. Já começa com o Salve o Corinthians, que é tipo assim, pelo amor de Deus. É. A gente é tão sofredor, nós somos tão filha da puta que a gente a gente sofre tanto e se lasca tanto essa vida que ele tem que ser assim, Salve o Corinthians, pelo amor de Deus, Salve o Corinthians. não, a torcedora do Corinthians gritava, corintiano, maloqueiro e sofredor, graças a Deus. É verdade, verdade, isso não é o nosso hino. É real, é oficial. E outra coisa, mas eu queria só continuar para a segunda parte do hino, para uma outra parte do hino do Palmeiras, que é a parte mais conhecida, que é a defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra. O que isso quer dizer na vida de a Hara Daxon? este pimpolho. Não, quer dizer que assim, a defesa que ninguém passa incentiva o garoto a investir em boas armaduras no RPG, que é para não morrer. Entendeu? A linha atacante é para ele não fugir da treta e não largar os amiguinhos para trás, como o seu Guilherme Diasvald nunca fez na vida, até onde eu sei. E a torcida que canta e vibra nada mais é que são os milhares de viewers que ele vai conquistar graças ao marketing de sua mãe, Karen Soarelli, que eu encerro a minha participação. Muito obrigada. A gente vai ter que refazer a votação nesses últimos argumentos do Trevisan e também porque uma criança meio gremista, meio corintiana é uma aberração maior do que a Maravácia. Assim, é. Vai ser inédito, pelo menos. A sua mulher pior se ela fosse meio colorada e meio corintiana, aí sim seria uma completa aberração da natureza. Como que foi? foi 28% a 28%? Empatou? 28% a 28% pra Corinthians e Grêmio. E... Sumiu o resultado? Sumiu o resultado. Nunca mais saberemos. Se sumiu na competição. Não, foi 28% a 28%, sim. Mas eu acho que corintiano é igual Tiririca, sabe? Dá no Rio Grande do Sul, dá no Paraná, dá em todo lugar. mas é verdade. É verdade. Às vezes eu tô andando aqui no bairro, passo um corintiano e falo o que que esse cara tá fazendo aqui, cacete? Eu saio de São Paulo pra remorar em Porto Alegre e me aparece um arrombado de um corintiano na minha rua. O Trevisan já veio pra longe pra ficar... Porra, cara, né? Cacete. Não, assim, ó. Mas tem tanta briga, tanta... Que um... Essa criança vai odiar futebol, doido e essa criança vai fazer RPG. Então vê só. Mas quando você viu... Trevisan, quando você viu o corintiano, você pôs a mão no bolso, né? Pra segurar a carteira, né? Ah, sim. Lógico, sempre. O importante é isso. Quando você passar perto do corintiano, você cuida da carteira. Assim, quando você... Se um dia você... Você, espectador, se você estiver em São Paulo ou qualquer outro lugar, assim, um cara apontar uma arma pra você e falar é um assalto, você grita vai, Corinthians! Aí o cara, né? A chance é que ele tinha um pedaço de volta. Aí, mano! Aí, mano! Às vezes pode... Às vezes pode dar certo. Ou pode não dar. Se ele estiver armado, não reage. Com essa boa dica de sobrevivência paulista, ficamos por aqui nesse bloco porque ele foi um desastre e nem nos meus piores pesadelos eu imaginaria uma criança. Vamos começar a pensar no segundo? Esse não deu certo, cara. Esse acabou. Desculpa. Desgraçado, vai torcer pro Real Madrid esses coisinhos. Manchester United. Eu sabia que dava pra empatar nisso daqui. Juventus. Juventus. Juve. Não, então sai pro Barcelona pelo menos, né, gente? Olha, eu vou dar um desgraçado. Eu descobri que quente e pata do pior jeito possível. Esse foi o meu aprendizado de hoje. E, pessoas, agradeço muito vocês terem vindo. Peraí, peraí. Antes de encerrar o bloco, a gente precisa saber o chute de cada um, se é menino ou menina, e qual a circunferência da minha barriga. Ué, tá fácil. Eu acho que a gente tá chamando de a rara daxon, a rara daxon, mas vai ser a rara daquieli. A rara daquieli. A rara daquieli. É com R ou com L? Com L. Dois L, a rara daquieli. Y. O rotina rara daquieli. Com L. Nossa, melhor. É boa. Melhor ainda. Olha que bonito. A rara daquieli. Eu acho que é uma menina. E eu chuto. Porque eu fiz... E o que que acontece? Quando eu tava grávida no RPG, eu fiz um chá de maravos de bebê todo mundo. Pra minha criança imaginária. E a gente... Que passado tem essa mulher que eu desconheço? Eu fico tão bem que é da brincadeira da circunferência da barriga. Pra quem não sabe, no Jóias Tomalastro, a minha personagem engravidou do Pentos, o rei dos dragões marinhos. E a minha circunferência de barriga na época era de 60 centímetros. A Karen é bem mais magrinha que eu. Eu acho que ela deve estar com no máximo uns 74 circunferência e olhe lá. Então, eu chutaria uns 72. Levanta, Karen. Levanta. Ah, vocês estão na outra câmera, na verdade, né? Vai pra cá. É. Dá pra ver. Ah, não. É, eu vou dar um 76. É. Quer que eu sente? Eu vou dar um 76, hein? Ah, é a circunferência atual. Atual? Claro, né? Você quer a circunferência final. Não, atual. Porra. A gente me fodeu. Não, atual. Não, atual. Aqui, ó. Mais pra cá. E aí? Ah, nossa. 70 e... Nossa, se chegar 70, acho que vai ser muito. 72. Deixa 72, vai. 72 pra Camila, anotado. É. E é a rara da Kielen. E é a rara da Kielen. Matias, Teruzan? 85 centímetros. Vou exagerar, tá? 85 centímetros. Essa é a minha barriga. A gente quer saber da cara. Então, chutei mal. Chutei mal. 85. Não vou recuar. Não dá, né? E o bebê vai ser homem. Vai ser o menino chamado... Pode falar, não, né? Pode, pode falar. Chamado Matias. Matias. De preferência corintiano. Se puder, se não puder, aí seja gremista ou palmeirense. Não tem problema. Deixa que seja feliz. Deixa que seja feliz. Deixa que seja feliz. Verdade. Eu sou mais a felicidade do meu neto do que... Agora, ele vai ser muito mais feliz se for corintiano. Vai sofrer. Vai ser feliz. Mas se ele for colorado ou gremista ou palmeirense, não tem problema. Eu quero ver a felicidade do meu neto. Eu já estou falando que é homem, hein? Puta vida. Vai ser mais feliz se estiver sofrendo, é isso? Vai ser feliz. Porque a felicidade não tem a ver com sofrimento, né? Você, às vezes... Você ara uma terra, sofre, mas você gosta de ver o crescer das plantas. Então, é uma felicidade, mas com sofrimento. Então, ainda mais que o Brasil, o jeito que está, está uma merda, né? Não vou falar política, não vou. Não vou falar política. Mas está muito ruim. Então, eu acho que ele tem que sofrer um pouquinho, mas ele vai ser feliz. Muito bem. Entrevizou até os chutes. O pior é que eu queria ser extremamente diplomático e educado, como Matias. Mas eu não posso mentir, porque minha mãe me ensinou a não mentir. Porque quando eles falaram que estavam grávidos, a primeira coisa que eu falei, eu falei, vocês não vão deixar esse moleque ser corintiano, porque eu não vou deixar que o homem está na mão de um corintiano. O que, obviamente, é brincadeira. Exatamente como aconteceu. Eu tive uma história quando eu era criança. Eu nasci palmeirense, meu pai era palmeirense. E em 81, 82, como o Matias deve saber bem, né? Só dava Corinthians e São Paulo. Aquele time de Sócrates, Birubiru, etc. Casa Grande. E aí tinha uma final, que eu não me lembro se era... Eu acredito que tenha sido 83. Estava na semana da final, Corinthians e São Paulo. E eu falei para o meu pai, ele falou assim, pai, eu não aguento mais ver o Palmeiras perder. Eu acho que eu vou virar São Paulino. Aí ele falou, ué, você faz o que você quiser. Eu sei lá, eu conduzii no time. Ele falou, você faz o que você quiser. Você tem o direito de escolher o time que você quiser. Você quer ser São Paulino, então tá bom. E aí eu virei São Paulino por uma semana. Chegou no final de semana, o São Paulo tomou uma naba do Corinthians. E eu chorava, porque nem mudando de time eu vejo meu time ganhar. Aí quando chegou na quarta-feira, eu chamei meu pai e falei, pai, eu não sei se sou São Paulino não, acho que eu sou palmeirense mesmo. E aí nunca mais mudei. Porque mudar de time ainda é falta de caráter mudar de time, inclusive. O meu pai quis ser muito diplomático e deixar os filhos escolherem os times deles. Meu pai é Santista, as filhas são tudo gremista. E na nossa cidade tem dois times. Meu pai torce pro Pelotas e as três filhas torcem pro Brasil do Pelotas ao rival. Então ele não teve muito sucesso nas empreitadas dele. Ó, o Arara Daxon obviamente vai ser um garoto. E a circunferência, eu vou aqui chutar 73. Palmeiras foi campeão brasileiro em 1973. Como eu não entendo merda nenhuma de barriga de grávida, eu ia falar 93, porque 93 é um título bom. Mas a gente falou de 73 pra não ficar tão fora dos palpites aí. Puxando pro FPG aqui, eu acho que tá bom. Obrigado que tu não tenha perícia em analisar barrigas, mas tu tem a gente fez o teste com teu conhecimento de futebol. Sim. Exatamente. Eu usei impostor. Eu usei impostor pra rolar a conhecimento de futebol. Então tá. Pessoas, muito obrigado. Eu que agradeço por poder participar. Muito, muito, muito em breve. Nos veremos. Quem tá aí assistindo, fica aí, que vai ter o terceiro bloco. A gente não sai, a gente não sai. Não tem mais descanso. Vida de pai, agora... Na verdade, eu preciso sair. Então tá. Bom, eu vou ficar aqui. E pode sair. Então tá. Tchau, Karen. Foi bom ter. Tchau, valeu, valeu, valeu. Amanhã eu tô aí pra medir a barriga, viu? Aham. Eu já vi. Estou sentindo a garrafa, Karen. Pessoas, vamos fazer agora as mudancinhas. Tá, foi bem engraçado que até estou tentando filmar que eu perco a monta de futebol. Alguma coisa eu tô aqui na hora da noite. Já estamos voltando com mais convidados. Pessoas, continuem aí. Eu tenho que chamar o pessoal. Na verdade, uma das convidadas já está aqui. Vocês não estão vendo ainda, mas eu estou vendo. Estão chegando. Estão vindo. É isso, pessoal. É a vida do jogador de RPG. Chega o momento que tu faz... Passa vários anos fazendo fichas. Chega o momento que tem que fazer um boneco mais detalhado. Que é o que a gente está fazendo agora. Personagem novo. Espero que tenha rolagens boas. A rolagem de time já não deu certo. Você precisa achar nada. Olha, é aquela. A gente deixa as coisas na mão. O que? Eu não sei. Eu falei que era tudo diferente. Tá bom. Vai chamando aí. Eu vou dar um jeito. Vocês vão ver o OBS de óculos. E vai ficar bem ruim. É que é o seguinte. Isso aqui foi feito muito em cima da hora. A gente estava... A gente estava esperando para descobrir... Chama e... Chamei, chamei, chamei. Chama já? As duas? As duas. Tá bom. As pessoas estão vendo. A gente estava esperando... Posso... Posso ter falado? Estão me vendo? Ainda não estão vendo os convidados. Nós estamos vendo só nós dois. A gente ficou esperando o fim dos tempos para terminar, para poder organizar o chá de bebê. E a gente achou que não ia tentar nunca, porque é fim dos tempos, né? Cada cena era para durar uma partida e acabava durando três meses. Ok, agora vocês vão começar a ver pessoas. Já começou meio mal. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Estão aparecendo. Vai ficar um pouco escondido. Coloca o Rafa em cima ali, ó. Aí. Vai dar tudo certo. Eu vou ter que mexer ao vivo aqui. É o seguinte, a gente não aprendeu a contar na escola. Enquanto o Gui organiza as janelas dos nossos convidados para eles aparecerem, para vocês, eu quero lembrar o pessoal do chat que a nossa lista de presentes está no ar. E... Talvez... Será que... Ah, não tem problema. A nossa lista de presentes está no ar. Jamboditora.com.br barra categoria barra chá. E nós agradecemos muito as pessoas que puderem nos mandar fraldas ou outras coisas legais, roupinhas, coisinhas de bebê. Dá uma olhadinha lá e escolhe o que o Arran Daxon vai receber. Bom, as pessoas já estão vendo os convidados, mais ou menos. Mas dá para ver a gente. Já estão escutando, então vocês podem falar, pessoas. Alô? Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Ah, Rafa, tu que é o meu irmão, tu ficou como uma cabecinha flutuante junto com o pessoal do chat, tá? Não tem problema, eu sou... O chat está na minha cabeça e vice-versa. Exatamente. E para as pessoas mais importantes, daí eu deixei lugares nos quadradinhos do LinkedIn. E para os convidados, é importante vocês saberem que a gente está com uma câmera... Se vocês quiserem nos ver em alta definição, olhem na Twitch. Bom, eu estou arrumando aqui, agora ficou uma coisa meio diferente. que vocês estão vendo isso tudo. Quem sabe faz ao vivo. Quase, quase, quase. Ai, a gente não fez nenhum quiz. Muito bem, a gente faz em outra caseira. Quase, 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 quase. Não, para piorar, eu estou em um computador, numa mesinha de lado que balança, cada vez com o público. Enquanto tu configura, eu quero tirar uma dúvida. Eu tenho, no momento oportuno, duas coisas para mostrar. Não sei o que eu faço, eu te mando no zap, tu mostra aí, ou eu tento compartilhar a minha tela e bagunça tudo. Ah, não, compartilhar a tela vai ser um zap. Eu vou te... Tá, eu te mando no momento apropriado. Ai, ai, ai. Não, não sei se eu quero. Não, uma delas é, inclusive, a redenção das tuas fotos. Que eu achei a continuação de uma das fotos aqui no meu computador agora, e ela vai te redimir de muitos pecados e acusações de contrabando. Ai, não tem nem. Ok, tá tudo bonitinho, pessoal. Karen, quer fazer as honras de apresentar as nossas vidas? Pessoal, esse é o bloco em que nós vamos revelar o sexo do bebê, se é menina ou menina. E... Nós temos aqui algumas pessoas que já deram seus palpites, inclusive. E, enfim, eu vou apresentar na ordem. Nós temos a Emília, a Emília foi a primeira pessoa a saber que eu tava grávida, antes mesmo de vir, e diz ela que já sabe se é menina ou menina, vamos ver se ela acerta mesmo. O Lucas foi trazido pra contar coisas vergonhosas da história do Gui. Ah, ele, o Lucas tá representando os meus amigos de RPGs, o meu grupo de RPG de mil anos, porque era um monte, são vários, daí não dava pra trazer todos, aí o Lucas tá representando o Márcio, o André, o Jacob, todo mundo. Tá, mas era pra contar a história com o Trongedor, não me avisaram, eu teria me preparado. Não me avisou nada. Por algum motivo o Rafa não é suficiente pra representar essas pessoas, porque o Rafa já tá representando a família Svald. Coisas diferentes. Tio Rafa. E temos aqui a Juliana. Quem é a Juliana? Quem é a Juliana? Estranho, né? Estranho. A Ju representa um lado meu da família, e ela é a pessoa que, é a pessoa pra quem eu recorro toda vez que eu preciso matar alguém. Eu vou dar consultoria sobre quanto que uma pessoa tem que sangrar pra morrer, ou quanto que ela pode sangrar e continuar viva só sofrendo. E essas coisas vão todas pros livros. Eu preciso do contato dessa pessoa. E a Suzana é muito esquisita. Ela tá a prima? Ah, a Ju é minha prima. E médica, por isso que ela sabe de morte, não é porque ela é tipo uma assassina. Bom esclarecer, não é porque ela é uma assassina. Onde é que saiu esse conhecimento, né? Ela sabe todas essas coisas de morte. É, não, é. Assassina profissional. E a Suzana, aí é muito esquisito. Chamar a Ju de Juliana até vai, mas chamar a Suzana de Suzana é doido, porque ela é minha mãe. E quando eu chamei a minha mãe... A Suzana é mais popularmente conhecida como a minha mãe. Mais conhecida como a minha mãe, mais conhecida como a pessoa que me dá bronca quando eu cometo algum erro de português. Inclusive, revisou. A Suzana... Na verdade, vocês podem saber quem é a Suzana se vocês pegarem um Tormenta 20 e abrirem ali no iniciozinho na página de crédito. O nome dela vai estar lá. E não está como mãe da Karen. É o nosso lado. Porque ela foi da equipe de revisão do livro. E fez um ótimo trabalho. E vai revisar mais um livro que ela não sabe bem. Surpresa! E revisar os livros da Karen antes da era Jambu. Vai pegar qualquer livro meu. Vai estar o nome dela lá. Menos o primeiro. Se sentiu uma amargora aí. Tutucada. O primeiro que é na traição, né? Ela não contou pra ninguém o que estava fazendo. Não, é a Karen que eu conheço. Eu conheço a Karen que eu conheço contar tudo o que ela está fazendo pra todo mundo. Não, é a compreensão. Quando a gente viu, chegou o convite. Pra... Pro lançamento. Ah, é que parte do marketing é saber quais coisas contar, quais não contar ou quando contar, né? Por exemplo, hoje vamos contar se é menino ou menina. Sim, esse é o nosso bloco final e a gente vai revelar a coisa que todos estão esperando pra saber. Acho que estão. Que é o sexo da criatura. Criatura. A gente só que vai ter alquimia pra essa revelação. A gente não vai simplesmente falar. A gente vai fazer o que eu faço melhor que a comida. Vou comer o bolo. O bolo. O bolo. O bolo. É, a gente vai cortar um bolo e vamos ver que cor que é dentro. Se for rosinha, é menina. Se for azulzinho, é menino. Se for marrom, é de chocolate. Tomara que eu queria. Mas antes disso, a gente vai pedir que não dá uma saudade da gente. Se for marrom, é meio suspeita. É só isso, assim. Eu sou contra essa história de menina veste rosa, menino veste azul. Totalmente contra. Tanto que o Guilherme falou que se for menino, tem que fazer roupa vermelha. Ele não quer roupa azul. Agora, eu como sou revoltada, ainda não me perguntaram o que eu acho. Eu acho que é menina. Mas mesmo sendo menina. Olha aqui, Guilherme. Tô fazendo o casaquinho dela. Já começou. Eu comecei dizendo que era menino antes de a criatura se desenvolver o suficiente pra ser menina ou menina. Porque tem toda essa diferenciação. E aí, no caso, a Ju, assassina barra médica, sabe bem melhor do que eu explicar. Mas faz umas semanas que eu disse pro Leonel, não, é menina. Agora que já se desenvolveu o suficiente, é menina. Então, com certeza, eu acertei. Porque eu disse que era menino e eu disse que era menina. Ah, você é falsa? Então, assim como eu vou acertar a circunferência da barriga da Karen, porque é de 50 a 150. Não pode? Ah, tá bom. Não, mas sem brincadeira, eu acho que vai ser. Eu acho que é. Menina. Menina. É a dica final. Mas eu achei muito, muito hesitante essa dica. Quando eu tava grávida, você foi assim, ó. Certeza. Mas tu tá grávida ainda. Não. Não, não. Assim. Não, assim. Mas é que tu ficou sabendo pelas vezes do Leonel. Quer dizer, pelas palavras do Leonel, né? Eu falei pro Leonel, eu perguntei. Falei assim, Leonel. Se ele tava contando de um jogo, de vocês, né? De uma quinta-feira, eu falei assim. E ele tava falando de como tu tava jogando. Eu falei assim, Leonel. Ela não tá grávida, não. E aí eu acho que foi naquele fim de semana que tu descobriu que tu tava grávida. Mas é porque saber que uma pessoa está grávida é diferente de saber o que ela está carregando, né? Que daí é muito mais impossível. Na verdade, são só chutes, né? Mas eu olho pro Gui e eu vejo uma menina. Olha, eu fico imaginando o que o Leonel te disse naquela vez. Tô jogando com a Karen, não aguento mais. Não, 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 não. Ai, eu não vou lembrar, Karen. Eu não vou lembrar. De verdade. Eu acho que ele falou algo que dava a entender que tu tava um pouco mais emotiva do que nas outras vezes. Algo nesse sentido. E bem diferente. Ele falou assim que tava estranhando a forma como tu tava agindo. E eu acho que porque chegou em mim pelo filtro do Leonel. E aí eu perguntei pra ele, o Gui te falaria? Porque às vezes eles não falam no início. Então talvez eles até já saiam, mas não estejam comentando com ninguém. Mas é uma possibilidade, assim. Então, e aí acho que tu não sabia, né? Eu não sabia e quando eu fiquei sabendo, a gente até teve essa conversa se deveria esperar. Tem muita gente que recomenda esperar um certo número de semanas, que são as que tem mais risco pra contar pras pessoas, né? E a gente pensou realmente em esperar, mas eu falei, não, chega, eu quero contar pra todo mundo. A gente gosta de saber, né? A gente adora, porque a gente fica até com medo de perguntar alguma coisa. E vai que eles não querem compartilhar e tal, mas a gente gosta que tu quis compartilhar. E que, enfim, aconteça o que acontecer, a gente estaria ali pra te apoiar, né? Mas a gente fica bem feliz que a criatura esteja aí, firme e forte, e dentro desse olho aí na tua barriga. Tá, então... E no tanto, dá um mais espaço, né? Porque nessa barriguinha... Daqui a pouco, dá um pouco pulmão pela boca. Lucas, tem os palpites. Olha, a Emília tá muito segura, difícil ir contra, né? Mas o pessoal também tava seguro quando dizia menino, então... Peraí, antes... Vou dizer uma coisa, Lucas. Vou dizer uma coisa, Lucas. Não, peraí, deixa eu dizer uma coisa. Eles estão se esforçando um monte pra dizer ele o tempo todo. Então, eu acho que eles estão tentando nos enganar. Porque pra não se trair... Eles estão fazendo... Pra não se trair mesmo. Tá muito consciente, tá muito consciente. Toda vez que eles falam, ele tá muito consciente. Aqui, antes de falar, Lucas, vou pedir aqui pra nossa produção levantar o que que já foi... Como é que tá os palpites dos convidados? Catuxa, Camila e a Emília escolheram menina. Correto, foi todo menino. A Cátia falou menino. Menino, é verdade. Temos dois pra menina e... Correto, menino. Sete, então. Então, mas minha mãe falou menina. Não, eu também falei menina. Sem contar desse bloco. Ah, tá. Prévio. Tava dois a sete. Só a Camila. Só a Camila. Camila contra todos. Camila contra todos. Muito bem. Então, tava um a sete. E agora a gente teve duas meninas. Tá equilibrando, mas ainda tá bem mais pra menina. Pois é. Tá tendencioso isso aí, hein. Olha, eu vou ficar com menina também. Por quê? Algo aí. É. Por quê? Por quê? Porque as mulheres que entendem que tão falando. Lucas, Lucas, tu tá fazendo errado, Lucas. Eu não acredito que tu, como o autor do manual da rolaje de dados, tu não tem que pensar, tu não tem que olhar pro opinião dos outros, tu tem que olhar pro mojo. Pega o mojo, pega um dado e diz... Rola, Karen. Pega um dado e diz que um valor vai ser menino, outro valor vai ser menina, e deixa que o mojo fale por ti. Ah, mas meus dados estão no quarto. Ah, que foda. Como assim, tu não pode se separar... Eu tenho uma ideia melhor. Eu tenho uma ideia melhor. Pega o primeiro gato que estiver perto de ti e vê se é menino ou menina. Já tá do lado. É menina. Olha aqui, ó. Então pronto. Tá na CPU ali, ó. Olha lá. Aí é tua resposta. É método de repagina. É menino ou menina. Olha a carinha, tá olhando. Ela tá em cima da CPU, que é mais quentinho. Eu não sei por quê, hoje é verão, né? Tá 50 graus aqui em Porto Alegre. Pois é, ela tá em cima da CPU. Ela que é mais quentinho. É. Olha aí, é meu palpite, então. Muito bem. E a barriga? Ninguém fala barriga. Eu fui... Eu me dei o trabalho de pegar uma trena e medir a minha circunferência pra ter uma noção, né? Eu sou engenheiro e eu sou. É. Mas eu me dei... Ô, Lucas, não é só engenheiro porque eu sou advogado e eu fiz a mesma coisa. Eu me medi, porque eu não sabia... Eu não sabia quanto é que era a minha circunferência. Agora eu sei, tá? Aí eu fiquei pensando, tá? Quanto? Quanto é? Quanto é porque tu é bem magrinho. Eu sou magrinho, 86. Aí eu fiquei pensando, deve ser por aí... 80... Eu vou dizer 81. Fala aí. É, eu vou chutar 85. Assim, que eu acho que é por aí porque cresceu pra frente, assim, é tipo um... É um geóide, né? Eu nunca vi... Eu nunca vi... Ela tem cintura, gente. A primeira coisa que normalmente a mulher grávida perde é a cintura, né? Porque vai primeiro um pouquinho pro lado e depois pra frente. Outro dia, na minha caia de costas, ela tá com cintura. Onde já se viu? É um geóide. É tipo uma bola, só que ela é meio esticadinha, assim. Aham. Eu nunca vi uma menina. Eu nunca vi uma menina. É. Ju! Olha, eu acho que é a rara da Kellen. A rara da Kellen. Apesar do seu... Dizem que tem, né? O tipo da barriga, se é menino ou se é menina. Quando ela tá mais, assim, parecendo uma melancia, é mais menino. Quando ela tá mais caidinha, é mais menina. Mas eu acho que é a rara da Kellen mesmo. Tá, pera daí. Eu tô parecendo uma melancia ou eu tô caída? É pera ou melancia? Ela tá um pouquinho mais pra baixo, assim. Ela é assim ou uma pausa? Vou ver a gesticular. Ela não está assim. Ela tá assim. Parece que acomodou. Aquele momento não existe resposta certa, gente. Não existe resposta certa, não existe. E aí a minha dúvida é por que da circunferência abdominal? Eu fiquei pensando, na medicina a gente não mete circunferência abdominal digestante, né? A altura uterina, assim. Aí eu falei, poxa, essa resposta... Eu tive que dar uma coladinha. Se você perguntasse de cara, a altura uterina, eu ia falar quantas semanas. Já te digo. Agora a circunferência digestante, eu chuto aí um 81. Que nem eu. Ó. Tô indo na tua. Eu não lembro o que eu fiz com a última circunferência. Oi? Oi? Você ficou por o último pra falar a circunferência. Posso falar? Posso falar? Ah, tá. É 78. Não, não, não. Não fala ainda, não. Não fala ainda. Falou. Bom, assim, o que eu vi agora foi... Não sei se você vai deixar o Rafa falar, ele quase não matou no fim de tempo. Não, isso foi de quase. Faltou um quase. Faltou... Mas foi profissional, Gui, não foi pessoal. Foi profissional, sem sentimentos. Tá bom, pode falar, então. Bom, o que eu vi agora foi a Emília usando ciência do comportamento, o Lucas usando números, a Ju usando a medicina, tudo muito científico. E eu acho que se uma coisa que o Ano nos ensinou é que esse lance de ciência tá caidaço. Isso é muito ano de 2018. Então, eu vou contar uma rápida história. Eu tenho um sonho pra essa criança. O meu sonho é que eu ensine ela a jogar RPG, ou ele, a criança, e vou ensinar as técnicas do TPK. E o momento de glória pra mim vai ser um dia eu vou entrar no RPG Zodrom, ela vai estar mestrando pros amiguinhos e vai estar tocando terror. A criança. E as crianças vão estar chorando e vão dizer assim, ah, nem o Rafael faria isso. E ela vai dizer, meu tio é um fraco. Daí eu vou dizer, eu consegui. Só que essa história me parece que seria mais impactante se fosse uma menina. Então, eu vou dizer que tem que ser uma menina. Tá unânime, hein, gente? Tá unânime. E a mãe da Karen, desculpa, a mãe da Karen diz que é menina, a médica diz que é menina. as pessoas mais habilitadas desse chat. Karen, dá teu jeito. Eu não sei. Aperta. Exatamente. Olha a minha credibilidade, hein? Toda uma análise anatômica aqui, pelo amor de Deus, se não for menina. Credibilidade. Aquele pessoal lá do fim dos tempos, pelo azar que passa vergonha. Peguei birra que eles mataram se vale. Beijo. Rafa, é a circunferência. Daí, tu tá falando em números, sabe que essa não é minha praia. Mas, quem não sabe, copia, né? Eu vou de 81, que a Ju, eu ouvi falar que ela entende desses paranóias de gente aí, de corpo. Então, eu vou de 81 também. Não. Ok, temos a última pergunta. Não, e a minha mãe falta. Sim. É a circunferência. Vai lá, mãe, acerta. 78. 78 foi o que eu te avisou de tono, né? Não lembro. Você acha que eu lembro de tono? 73? Pior é que, pior é que, com certeza, tá perto dos 80. Se o Trevisan ganhar essa aposta usando conhecimento, o que eu te vi? O Trevisan chutou 73, que é muito pouco daí. Bom, eu vou dizer a opinião, o chute de outra pessoa, que disse que não era um chute, era um fato. Meu pai declarou que era uma menina, ele também não sabe, ninguém sabe mesmo, tirando o Vini e a Elisa, só ele sabe. Ele disse que era uma menina, usando os seus conhecimentos, seu pai foi diretor hospitalar por muitos anos, foi administradora de hospital, foi diretor-presidente do Hospital Presidente Vargas, o maior hospital, uma terra infantil, então diz ele que a coisa que ele mais via na vida era bebê e mulher grávida. Então ele sabia o formato da barriga, se eu acredito, não sei, mas ele disse que é menina. Viu? Viu? Olha só. Eu tô tentando acelerar porque a fome bateu já. Traga o bolo! Vocês dois já sabem ou vai ser surpresa pra vocês também? Ai, gente! Eles já sabem. Eu também vou estar mentindo pras pessoas dizendo que eu não sei, mas eu não sou a água, eu não consigo. Não, gente, assim, ó, eles sabem e eu vi no rosto deles no outro dia. Eles sabem. Aqui. A gente vai ter que cortar aqui. Vou roubar dois minutos antes de vocês cortarem o bolo rapidinho. Eu preparei um presente pra ele. Calma. Faz para o quê? Eu fiquei pensando o que eu poderia fazer RPGístico pra esta criança que quando ela fosse jogadora ela pudesse dizer ó, meu tio, o que fez pra eu? Então eu disse pra fazer um monstro, que é o que eu sei fazer. Então eu disse que eu já ia começar com o pé errado botando um monstro na vida da criança. Mas eu fiz um monstro. E eu te mandei agora a ficha dele. que é um monstro especial. Queremos ver também. Peraí. Só que esse monstro foi feito a seis mãos. Então tem que depois prestar os agradecimentos. Eu vou baixar aqui, pessoas. E vou mostrar na tela da transmissão pra todo mundo poder ver. Enquanto isso, nossa, eles tiraram o bolo. Agora eu tô vendo o bolo. Vou ficar olhando pro outro lado. Tá vindo, tá vindo. Olha aqui. Eu mandei uma foto minha também. Ah, sim. Esta foto é a foto daquele campeonato que tu tava aparecendo que tinha sido expulso da boyband. Isso aí é o resultado do campeonato. Não sei se tu te lembra. Vou baixar aqui. Vou baixar e vou mostrar. Vou mostrar tudo. Tá vindo, tá vindo. O pessoal tá postando que é o rancor. Não é uma coisa fofinha. Tá vindo. Tá. Mas o rancor já tá vindo. Tá guardado. O rancor já tá... Vai ter um livro só do rancor. Vou mostrar a primeira foto que o Rafa mandou pra vocês não acharem que o meu dinheiro veio do oposito. Tá pequenininho. Eu vou aumentar a qualidade vai ficar terrível. Mas eu era bem gordo na época. Então vai dar pra me ver bem. Porque aqui ó como todo bom jogador de Magic que era gordinho né a força vem eu emagreci e parei de jogar bem. Ah já tô engordando de novo então daqui a pouco eu vou ganhar outros campeonatos. Você vai voltar a jogar Magic? Eu vou poder voltar a jogar Magic. Aqui ó. Tem um outro lá com troféu eu não sei quem é. Meu irmão é maior. E agora que eu vi que eu tô ali no fundo da foto. Tá no fundo ali ó. Ah é? Sim, é uma foto do Rafa na verdade. Eu só passei na foto. Assim, pode ser um pouco de nepotismo mas o juiz do torneio era eu. Ai, ai, ai. Essa parte tu nunca contou Rafa. Tinha mais. Mas tinha mais. Tinha mais. Era um dos vários. Todos esses de camisa listrada eram juízes. Peraí. E aí. Agora eu vou tentar mostrar o monstro que tu fez. Eu consigo. Ixi. Peraí que vai ser computado. Tu mandou um PDF. Sim. O OBS Jockey. Abrir. O Dan perguntou se eu queria uma foto. Eu devia ter dito na foto. Só um pouquinho. Tá vindo. Pessoas, tá vindo. Eu não entendo. Eu não entendo tecnologia. Pessoas, enquanto eu tô puxando aqui. Vamos trazendo o bolo. Vamos trazendo o bolo. Não, eu queria dizer uma coisa mais útil. Tá no ar ou aposta se é menino ou menina vocês podem apostar lá. Aqui. Tá no ar. Acho que já acabou. Acho que fechou já. Fechou já. Demorei pra falar. Então é isso aí. Quem apostou, apostou. Quem não apostou pode apostar no chat também. Não vai ganhar conta. Mas também não vai perder se errar. Olha só. Ah, que legal. Ele tá atualizando o Windows. Não tinha nenhum momento melhor pra fazer isso. Não, mas tá vindo. Tá vindo. Peraí. Caramba, alguém no chat achou as outras fotos desse torneio e botou os links ali. Melhor não achar muita foto porque... E magicamente em todas elas. Caraca. O que é o bochechudo. Eu tô vendo as bochechas. Bochechas. Tá vindo aqui. Agora vocês vão ver. Aqui, ó. Tá no meio da tela. Tá escurecer o resto. Agradecimentos aonde são devidos. A arte é da Ana. Ela fez esse canifado maravilhoso. Fofinho, colorido. Tem toda uma historinha. Tem a ficha dele. E a diagramação foi do Dan. Então, um presente de seis mãos aí. Que safado. Eu nem sabia. Diz a lenda que, em um certo dia distante, um nobre escribo e uma talentosa feiticeira decidiram ter um filho. Preocupados com a segurança da criança, eram tempos conturbados no reinado, os amorosos pais combinaram suas habilidades para dar a ela um guardião fiel e cuidadoso. O escribo então escolheu, entre os filhotes em seu canil, aquele que parecia ser mais atencioso e corajoso, sobre o qual a rainha lançou sua magia férica. Surgia assim o primeiro canifado, precursor de uma linhagem de criaturinhas mágicas que se tornariam bravos companheiros e dedicados aliados de inúmeros aventureiros em todo o mundo. Simpático e brincalhão, o canifado se assemelha a um cãozinho de pelo curto e colorido, orelhas caídas e um permanente sorriso do qual pende uma língua babona. revelando sua natureza férica, possui patas semelhantes às de um coelho, vistosas asas de borboleta e um cintilante par de antenas em sua cabeça. Canifados vivem em pequenos bandos, mas se adaptam muito bem ao convívio contra os seres, sobretudo pessoas e, acima de tudo, crianças. Hoje, canifados podem ser encontrados em diversos recantos de Arton, como companheiros de aventureiros valorosos ou espíritos livres que protegem os bosques do mundo. Brincalhões e dotados de um grande instinto de companheirismo e proteção, canifados são criaturinhas alegres, mas que não temem em lutar corajosamente para defender aqueles que consideram parte de ser urbano. Olha aí as estatísticas dele. Vamos botar isso aí na pasta de controle do canal para o pessoal poder acessar. Que fofinho. Que fofinho. Olha, eu tenho. Já gastei minha fofura. Agora, daqui a sete anos, eu faço outro gesto de fofura. Não. Maior mentira. Quem conhece, no instante que tu conhece o Rafa, tu vê que ele é basicamente um ursinho de pelúcia tentando parecer mal. Aqui, eu vou elaborar meu sonho para o meu sobrinho e sobrinha. O TPK vai ser com um bando de canifados ainda. Nossa! Canifados. Vamos comer? Bolo! Nós temos um bolo branco. Deus me importe. É para cortar, né? Não, não. Não vai se sofrer. Não. Nós temos um bolo branco. Bejozinho. É cor de chocolate. Branco. Branco. Cor de chocolate. E... E... Um, dois, três, e... Eu vou cortar... Só que eu vou cortar o pedaço de trás. Vocês não vão ver. Segura. É a emoção. Opa! Tirei as mãos da faca. Pera aí. E aí? Eu estou vendo os negócio aqui já. É azul, é rola. As pessoas não estão vendo. Isso que importa. Agora, tu levanta e mostra para você. Ai, que cor que é essa? Bota mais perto da câmera. Isso aqui... Ah, não. Vou ter que comer. Olha, isso... Vitória! É rosa, mas não é rosa, não. Cadê, gente? Puxa, eu não vi. Não estou vendo. Isso aqui é cor de... Sabe de quê? Alguém é feio. Isso aí é cor de liberdade. Isso aí é cor de liberdade. A cor da tormenta. Ela é feio. Vermelhinho, vermelhinho. Ela é feio. Ela é feio. Quando você é feio. Pera aí, o que é isso aqui? O que é feio? O que é feio? O que é que é feio? O que é feio? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Tem um negócio na minha boca. Ah, baratinha. Nasceu. Ah, baratinha. Tormenta. O Rafa acabou de ser fedeça. só que não nasce por cima não nasce por cima? não não nasce por cima então não é esse aqui o bolo não era falso deixa eu ver deixa eu comer um pedaço bom o bolo falhou não era não falhou não, está muito gostoso não, no aspecto ele funcionou como bolo ele foi ótimo como previsão do sexo o pessoal aqui do sal e tormenta falhou, esse bolo não escordei esse é o bolo de chocolate que eu queria é trolagem eu acho assim a tornação é mais forte do que o boleto então, obrigada tá, agora outro problema tá, daqui aparentemente eu não sei mais o que está acontecendo eu não tenho a mínima ideia de o que está acontecendo está acontecendo uma coisa mas eu não vi o bolo falhou nós vamos saber se é menino ou menina pela bebida que nós vamos beber e gente, vocês estão com medo de aparecer, é isso? o que é que eles façam? o que é que eles... está confuso o que é que eles sabem? mas foram vocês que cantaram isso segura a tata segura a tata é brinde é mas ali animais que foi? a karen explica a brincadeira é que não, nada sei que ela faz cara que você só deve ter uma surpresa obrigado karen É, mas isso é bom. É bom. É demorada, pessoal. Ai, falhou tudo. É. É, isso aqui falhou também. Falhou também. Não, não tem mais. Falhou tudo. Falhou tudo. É, tudo pra você. É, tudo pra você. A gente é... É, tudo pra você. Ai, tudo pra você. A nossa equipe sabia que tudo poderia apagar. Eu sei que isso vai ter feito. Uma equipe boa de plano A, B e C. Tudo isso pra dizer que os cães das colinas erraram tudo e vocês acertaram. E isso era pra ser um suco rosa. Sério? Sério? Eu quero trazer todo mundo aqui. Todo mundo aqui. Esse é o melhor. Esse é o melhor grupo, não é? Não é? Sim. Sem dúvida. Sem dúvida. A gente não joga RPG, mas a gente entende nenê. A gente sabia. Olha aí, ó. A gente sabia. Espera, foi unânime. Funcionou, Lucas? Funcionou ou não? Funcionou a minha técnica de olhar o gato. Agora eu vou usar as habilidades. Os gatos sabem das coisas. Os gatos sabem. Porque eu me preparei também. Não é plano B? E pronto! Aêêê! Na verdade, era o chá da Haradaxa. Pois é, um menino. É a Haradaxa. Vocês que estão conosco aqui, olhem na Twitch. Eu disse, eu disse. E foi ou não foi? A Haradaxa é, L. A primeira vez que eu te vi, Karen. A primeira vez que eu te vi, depois que eu estava grávida, eu olhei pra ti e falei, vai ser menina. E tu me falou assim, ah, mas não tinha dito que ia ser menino, porque eu falei pro Leonel que eu achava que ia ser menino quando a gente descobriu que tu estava grávida. E eu olhei pra tua cara, aquele dia, foi a primeira vez que eu te vi, depois que tu estava grávida, e eu falei, vai ser menino. E aí tu me perguntou, ah, mas não disse que ia ser menino? E eu, eu sabia que ia ser menino. Tu ficou tão surpresa. Não conseguiu manter a mentira. Ah, tá aqui o som, tá aqui o fogo rosa. Guilherme, tava mais que na hora de chegar uma menina aí nessa casa, né? Sim. Pronto, temos um fogo rosa. Eu quero um fogo rosa. Ele caiu de novo. Sim, é uma menina, nós descobrimos... Por que a gente descobriu? Deuas semanas, duas, três? Ah, não faz pergunta difícil, não. Enfim, existem coisas que eu fui descobrindo nessa jornada, é que tem exames que dá pra fazer pra descobrir o sexo da criança, exames de verdade, assim, com altas tecnologias, mas também pode fazer um ultrassonho, médico tentar olhar, ver se tem um panguinho ou não. É tipo, assim, um método bem... Não é exatamente isso, mas tá por aí. Não, mais ou menos. A gente não pode corrigir ou ela pode deixar eu fazer de conta que eu sei as coisas. E aí o primeiro médico, o primeiro ultrasson que já dava pra ver, o médico chutou a cara da menina, mas tava difícil de ver. E aí, algumas semanas depois, nós fizemos um ultrassonho, tudo dentro do plano industrial. E aí era uma médica e ela disse que com certeza não é uma menina. E aí foi isso. É uma menina. alguns anos atrás quando eu só tinha uma neta eu falei pra Karen que ela deveria me dar um neto a resposta que ela me deu mãe, mas eu quero menina Karen sempre quis menina eu vou vestir a roupa de todas as princesas ela vai joar sabe esse lance de menina de roda menina azul a minha menina quando ela tiver discernimento ela vai escolher a própria roupa porque ela bem entender e com certeza não vai ser rosa porque ela já vai ter enjoado enquanto ela não puder decidir é rosa mas, Maria ela vai ter um menino ainda olha ouviu isso? o que a Emília disse? já tá encomendando o próximo eu não tô encomendando é um fato a gente recebeu já algumas coisas sim, a gente recebeu a gente recebeu uma caixa de presente da minha mãe ela não sabia saber menina ou menina ela mandou tudo branco só tem um problema que eu não faço ideia pra que que serve nenhuma dessas coisas deixa comigo que eu descubro eu sei tudo aqui ó é um manjo de coisa de bebê isso aqui é um pano é um pano é outro pano estão dizendo que é uma manta manta é um pano esse é diferente esse aqui são três panos e esse é um panão é um pano macio não, esse é um pano que tem gorrinho esse é o melhor pano é um pano esse aqui não é pano esse aqui é um sapatinho não é tudo pano assim eu não entendo muito de bebê o pano tá pra quem conhece quantos panos um bebê necessita? olha gente só pra esclarecer um desses panos é uma palha de banho o outro pano é uma manta aqueles três paninhos juntos são três paninhos pra limpar a boquinha do nenê ah, então pelo menos um pano é pano mesmo aqui os panos não, peraí tinha mais um bagote de pano a toalha a manta os panos pra fazer charutinho do nenê esse aqui tem uma nova instrução charutinho ou burrito, né? ou burrito rap vou fazer um rap assim, eu não sei começou a falar os termos técnicos de bebê que eu já dei uma viajada Rafa, Rafa paninho cobertinha e burrito burrito não, o que eu entendi é que a gente tem o que vai na cara e o que vai na bunda a sorte de vocês hoje em dia o que vai na bunda é descartável ah, eu já comprei uma cobertinha também tinha um monte você toca comigo? não sei vai pro público aí se comprou ah, comprei Gui, deixa eu te contar mas o que foi, cara? tinha um monte de gente falando ah, mas mas quem vai comprar pro meio da roupinha eu te respondo eu só que não porque tua mãe comprou antes não, mas não tem roupinha eu só pano não, aqui é roupinha seus ingratos quem comprou a primeira roupinha fui eu ah, verdade não, não tem roupinha sim vocês nem sabiam que bebê usava roupa quando eu comprei eu dei o troço pra que que é isso? com a quantidade de pano que ele vai ter não precisa de roupa ô, Karen não tem meinha meia junto aí nessa caixa que eu mandei? meia meia? talvez 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 eu tenha perdido pelo caminho tanto com a roupinha que o Rafa deu então você pegou a meia aí eu não sei Rafa se foi você que deu a primeira roupinha eu não sei meia ah não eu acho cronologicamente falando que fui eu porque foi na semana que eles falaram e não tinha dado tempo ainda foi uma olha o tamanho dessa roupa é um gatinho tá bem ó a ala gateira aprova é legal que o bebê não vem com todos os dedos né ele é tipo um 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 ele ele nasce ele ele se desenvolve por baixo né ele é a canela e o joelho o joelho é a cabeça e a canela é o corpinho depois disso ele vai crescendo ele vai ganhando a coxa e o 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 trabalho em São Paulo. Bem longe de você. Nunca morreu. Bota as roupinhas na câmera lateral, fazendo o favor. Ah, que bonitinho. E a outra? Ah, é um coelhinho. Essa que você comprou, Karen? Sim. Legal. A primeira roupinha rosa. E uma coelhinha também. A primeira é de muitas. Uma tem rosa, a outra tem um detalhezinho rosa. Bom, pessoas revelando. E não se esqueçam que vai ganhar o casaquinho do Grêmio. É, vai ganhar. É da Frozen. É da Frozen. Me salvou a gente. A minha cor é o que é esse mesmo. A minha cor de predileta sempre foi azul também. Pois é. Mas eu preciso esclarecer antes que eu perca o grêmio, sabe? Não, esse daqui é priminho. Bem um pouquinho antes. Tá bom, tá bom. Faz lilás. Faz lilás. Que é tipo assim, roxo e roxo. Não é da Haradaxson. O que é isso? A Haradake Ellen. Ou é a Haradaka? A Haradake Ellen. A Haradake Ellen. Faz um roxinho ou lilás. Tem a circunferência ainda pra ver. Ah, peraí que a gente tem que fechar o palpite. Tô tentando. Caramba, o público sabia. Foi 72% de apostas em menina e 28% em menino. Por quê? Por quê? O mais legal é que a Twitch deu uma cor pra cada palpite e ficou azul pro menino e rosa também. Até terem discernimento, tem que ver o que os pais colocam neles. Ok. Aposta concluída. Agora eu vou fazer a última enquete da noite, que é o nome. Vocês vão poder decidir. Decidir. Vamos decidir o nome da criança. Vai ser a Haradaka. A Haradaka. A Haradaka. A Haradaka. A Haradaka. Como que é? A Haradaka. A Haradaka. Esse foi o palpite da Camila. Botando aqui. Os nomes? Não. Ah, tá. Lefinha. É. Lefinha. O La... O Laquírio no chat tá dizendo que é a Lefinha. A Haradaka. Mas que era o da Camila? A Haradaka. A Harada Kjelen. Kjelen, não Kjelen. Não é a Harada da Kjelen? A Harada que jogou a pouco. Essa criança vai nos amar, vai adorar o próprio nome. A alfabetização vai ser incrível assim, quando eu estiver aprendendo a escrever o próprio nome. A Anaclíndia. A Anaclíndia. Se ela aprender a escrever o próprio nome, o próximo passo é escrever um romance. Sim, eu sei aquelas criancinhas que chegam assim, ah, já sei escrever o meu próprio nome. Ai, que bonitinho. Eu não vi o nome da criança. É realmente isso. Falta com o Ed. Alguém sugeriu? Tá bom. Alguém sugeriu? Limba. Limba? Acho que é louco. Limba? Alcongel. Alcongel. Alcongel se fosse menino. Alcongel. Como? Mascarelin. Mascarelin. Mascarelin é boa. Alcongel. Mascarelin é amorado. Alcongel. Justiça. Pessoal, você está no ar a última enquete da noite. Não vai ter a... Alcongel é o nome da mascota da Secretaria da Saúde aqui. É verdade. Não está no ar aí. Nossa senhora, a Camila tem meus seguidores. Deixa eu botar aqui também. O maior topo do Brasil. Gente, eu não estou mais conseguindo dizer essas enquete. Tem que ser na Twitch. Tem que ser na Twitch. Sim. É. Às vezes some. No meu computador, simplesmente eu não consigo ver nada. Demora um pouco às vezes para aparecer. Ah, sim. Tem um pouquinho de delay também. O Gui coloca e aí leva um tempinho para aparecer. Você sabe que os cartórios têm lista proibida de nome, né? Que não pode dar... Ah, mas nenhuma lista vai ter. Exatamente. Eles nunca imaginaram que ia ser a cara da Fiel, hein? Depois dessa gravidez... Pode pôr, isso aí nem sei o que que é. Depois dessa gravidez, essa dificuldade vai ter. Eles não estão preparados para isso. Eles vão atualizar a lista depois de vocês. Mas, ô Lucas, é só teórica essa lista, porque já tem Covidson. Covidson, né? A gente falou antes de Covidson. Alcool Gelson. Alcool Gelson e Covidson. Alcool Gelson, tem sim. Eu também não estou dizendo que é a Kellen. Bom... Ó, eu estou dizendo, vai ganhar a Rarada Kellen, mas Lefinha vai ser o apelido. O apelido carinhoso. Daí as pessoas não vão entender. A Lefinha. Não é de diminutivo em gerarra da Kellen. Caramba, meu nome foi em último lugar. A Raradaka. Dois votos? Espera aqui. Eu voto você, voto. Não, eu votei em Lefinha. Eu não posso mais votar. Eu não posso mais votar. Aê, três votos. É, eu não sei porquê. Eu não estou nem vendo a enquete e nem podendo votar. Não sei porquê. Nas outras etapas, quando vocês estavam fazendo as suas enquetes, aparecia. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? É, está terminando. Eu gostei de Lefinha, mas Lefinha pode prejudicar o meu plano, porque eu não consigo imaginar Lefinha como sendo a mais maligna mestre de Tormento. Não inspira tanto medo, assim. É, pessoal, é a Rarada Kellen, em primeiro lugar, com 107 votos. Lefinha lutou bravamente, ficou em segundo com 57. A Raradaxa veio e cresceu. E depois a Aracnidia. Sabe porquê que a Rarada Kellen está em terceiro? Porque eu votei no nome que eu escrevi que eu coloquei. Mas eu nunca ganhei votação mesmo, desde a época da Guilda, das guerras da Guilda lá. Bom, agora a gente falou uma coisa. Vamos. Coloca aí a enquete também, não. A gente vai medir a barriga da Kellen. Apesar de que a minha está mudando mais a barriga dela. Se a gravidez é por barriga, então eu estou de jeito. Muda pro Messa. Tá, vocês querem que eu meça com o vestido ou eu levanto o vestido? Levanta, levanta. Vamos lá. Segura aí. Vamos ver. Ai, peraí. Qual é a menor e a maior medida que vocês acharam? A menor foi 51. É centímetros e colegadas. Um metro? Um metro. Um metro? Chutaram um... Peraí, peraí. Quem que chutou um metro? Não, nossa, não. Um metro é a minha circunferência. Um metro é o diabo a derrote, que é isso? O pior é que eu fui fazer uma de lucas, eu fui me medir pra ver se dava. Vamos ver. Pra ter uma referência e diga, ah, eu também tô grávida. E o meu já tá no décimo primeiro mês. E é... Caramba, 77,5. Não, 77. Não, não. Eu chutei 77. Eu acho que a Camila chegou bem perto. Meio centímetro, você tá pra conferir um erro, hein? É, 78. Eu quase chutei 79, mas não teria acertado. O meu chute foi 78. Não, cara, é 77. Foi. Aham. Aham. A Maria conhece muito, filha. Quase 28. É 77. Sua mãe vai pra próxima. 77. Nossa, total. E eu aconselho que eu não certo. Eu não sabia a minha medida, mas eu sabia quem sabia. Não tem nem como competir, né? Eu e a Ju fomos no 81, né, Ju? Eu e a Ju fomos no 81. Eu fui com vocês também. Eu errei. Olha que vocês dois contínuos e beijos, a menina. Mas eu vou deixar aqui. Pessoal dizendo que o Daniel chutou mais de um metro. Técnicas não ortodoxas. Foi bem, foi bem, foi bem. Foi bem, foi bem. E é isso, né? É isso. Pessoas, ficamos por aqui ao fim do nosso chá. Mas é o início da jornada da Ara da Kiemi. Eu vejo... Agora vamos ter que arrancar um nome de verdade. Eu vejo um futuro brilhante pra essa criança. É muito comprido isso. Cheio de façanhas. A primeira façanha vai ser ir no cartório e pedir pra mudar de nome. Assim que ela tiver de futebol, já conseguiu ganhar. Então, eu vou no cartório. Ela vai mudar de façanha. A primeira façanha dessa criança vai ser aprender a escrever um nome. Não vai ser fácil. Pessoas, estamos... Compensação, se der certo. Caso a gente decida que a nossa filha não nos odeie e, por conta disso, queira dar um nome decente, a gente aceita sugestões. Vocês podem botar lá no Twitter ou clicar na rede social. Podem usar a hashtag TormentaEvento mesmo. E dar sugestões de nomes. Assim, não vai ser uma tarefa muito difícil. Se der um nome melhor que a Ara da Kiemi. Então, eu confio em vocês. Quais são as possíveis escolhas que vocês estão pensando aí? Assim, a gente quer um nome. A primeira exigência do nome é que quando a pessoa... Quando a Ara da Kiemi disser o nome dela, a pessoa que escutou tem que, no mesmo instante, saber como é que escreve. Assim, a Karen quer um nome que seja original... Não ser da Ara da Kiemi. Eu vou cativo. Fácil de falar. Não gere dúvidas em escrever. Que funcione igualmente bem em inglês e português. Que não seja comum demais. Não seja comum. Nem raro. Maria. Maria. Só isso. E que não seja bíblico. E que o quê, Emília? Isso eu já sabia também. E que não seja bíblico. E que não seja repetido na família. Porque tem muitos nomes bons que eu já tenho na família e eu não vou pegar o mesmo nome. Qual é o outro ponto? Em mitologia artiliana, se eu fosse um menino, eu botaria Arthur. Mas a Karen é um primo chamado... Total. Primo? Ah. Primo. Primo. E que é novinho também, então. Obrigado. Pensei em Armínio, se fosse homem, pra tentar emplacar uma nova moda de nomes de grandes romanos do passado. Romanos. É mulher, é menina. É foda. Armínio é foda. Não, não ia estar comigo. Graças a Deus. Imagina a quantidade de opções. De bullying. Ninguém vai fazer bullying. Eu tenho um que não é tão comum. E que eu acho muito bonito e que funciona em inglês e que funciona em português. Fica muito bonito nas duas línguas, na minha opinião. Que é Olivia. Sobe, hein? Hoje é foda, hein? Eu acho bem bonito. É que eu ia falar uma das exigências. Esqueci de falar uma das exigências. Se for uma grinha, não vira Olivia Palinco. Sim. Olivia Palinco. Eu quero um nome que seja a parte de cima do alfabeto. Tem isso também. Ah, que Deus. Não tem exigência. Ah, quer aparecer no início da chamada na escola. Sim, pra poder, sei lá, responde. Quando eu sou chamada na faculdade, eu não quero ficar lá sentada esperando, entendeu? Eu tenho nome com A, com o pai de cara. É, se eu tivesse um filho, eu ia batizar de Abraão com dois As, que era pra garantir que era o primeiro da chamada. Ele ia ficar cinco minutos na sala de aula. O professor abriu a chamada, Abraão, fui! O guri não pode ser atrasado também. O pessoal do chat tem várias sugestões de Alícia. Alícia é um nome que eu acho super bonito. Alícia? Não, Alícia. Alícia também, eu acho bonito. Também. Alícia já é a gata. Alícia é a nossa gata. Já está na família também. Já gatou o nome. Mas é uma homenagem. É uma homenagem à gata, é uma boa, é. Ela é o que a presidente... Mas aí fica aquelas coisas tipo fantasma, o espírito que anda, a Alice, a... A gata é um papo. Vai trocando quem é a Alice na história. Tá, então eu estou sugerindo o Ayla aí, hein? Faço de falar, funciona em português e inglês, é com A. Vão errar o nome. Com I, I ou Y vão errar o nome. Com H. Ayla. Ayla. Alguém falou Aurora, alguém falou Aurora e eu acho lindo também. Aurora é lindo. E não é usado e é nome de princesa e fica lindo em inglês e significa, enfim, uma coisa muito bonita também. Ó, falaram aqui no chat. Aurora eu acho bem bonito. Aurora porque é a chegada de um novo sol. Olha aqui. Ó. Ó. Eu vou chamar de Aurora. Se é pra ser no início, eu vou aberto a Aurora. Mas a gente ainda está aceitando os sorrisos de nomes. E agradeço ao... Eu, de qualquer forma, vou chamar de discípula. a mefinha, a mefinha. Ou vocês podem botar o nome que quiser. Guilhermina. se for Guilhermina, se for Guilhermina, quando ela estiver saindo da cara e eu falar assim, é a minha Guilhermina. não vai voltar. E ainda vai dizer se eu saindo ou não vai melhor. É isso, vamos encerrar? Vamos. Pessoas, muito obrigado por participarem. É um grande momento pra nós. Pra mim, foi uma noite mágica. Descobri que a minha filha vai ser meio corintiana, meio gremista e vai se chamar se não tinha como ser melhor. Tem bolo. Tá, pela última coisa. Tem bolo. Tem mais bolo. Nossa, tem bolo. Tá, pessoas, muito obrigado. Muito obrigado. E fiquem de olho no resto do programa. Tchau. Teremos outros programas, não necessariamente as redes. porque cada vez. Quem sabe quando vier mais uma vez? Duas. Tchau, gente. Tchau, tchau, pessoas. Tchau. Tchau.